Ah lá, Creative Network Agora tá escrito, olha, tudo errado Meu jogo todo bugado É, minha moderação é meio maluca, mano Minha moderação é meio maluca, já vou avisando já Já vou avisando já que meus modos são tudo louco Meus modos são tudo louco Queria agradecer os moderadores da live do Mount Por serem horríveis Vai tomar no cu, eu mando qualquer coisa E tomo 10 segundos de timeout E exclui a mensagem Parabéns por estragar a experiência Infelizmente nunca mais vejo essa live Adoro Mount, mas os modos estão de brincadeira Meus modos são bosta Meus modos são os bosta Só fazem meia dos meus modos Esses dias aí mesmo tive que dar sermão Que os caras estavam Levando moderação Os caras não levam moderação a sério, mano Não já se viu, vai tomar no cu Olha Tomar no cu, mano Ninguém pegou essa, né? Ninguém Só os modos entenderam essa Só os modos Gente, eu sei que ninguém entendeu essa e tal Mas os modos entenderam, mano Ai Que isso? Caralho, eu achei que tava na mão aquilo ali Mas já Acordei encanado Já vou dar um salve no Dedé já Não é o Dedé? Salve Visão, primo Salve, primo Visão, visão Não pode usar salve, gente Sabe o que é foda? Tô muito debochado Ai Matei o mouse Quem? Quem? Visão, visão, molecada Como é que vocês estão? Ai Ah, mano Vocês me foderam, cara Eu tô fudido E agora? Vou logo pro hospital, né? Não sou nem louco Tô quase desmaiando Vocês estão bem, gente? Ah, cara Eita, ele tá quase desmaiando Tu vai ainda Uai, eu vou desmaiar Toma aqui, eu tenho uma bandagem O que vocês estão com essa peita do Juventus? Toma, então Toma, já dá de cabeça no carro Já pra uma desinconheir Ó, uma bandagenzinha já saiba já Eu já vou ficar com um pouco de preguiça Deixa eu perguntar pra você Tem problema de droga armada, mano? Não Muito obrigado, muito obrigado Aqui, tem mais lá pra gente Da Juventus? Não é da Juventus? Vou aproveitar A gente tá com, mano, acho que umas 12, 13 de 3 Obrigado, obrigado Obrigado Os moleque provavelmente não vai colar mais Porque é todo mundo lá de cima, tá ligado? Aí que eu ia falar pro Andrade, mano Tipo assim, pegar tudo E soltar tudo no morro, tá ligado? Que a Jax? Que a Jax, cara Cara, o J tá da Juventus? Cara Taca tudo pra cá O morro não vale a pena Não O morro não vale a pena Porque a gente compra e já vem um bagulho já pronto Inteiro, tá ligado? Uhum Já vou ficar ouvindo a fofoca aqui Eu não sei o que vai acontecer 18.775 Pra arrumar 15 mil Da hora o algodão doce, tá? Porque eu comprei ela Tá doceio? Aí depois ela Tá bom É que eu não sei como é que funciona Tipo, se é limitado ou se é ilimitada a compra de arma É um pouco limitadinha, mas Porque vocês precisam urgente, tá ligado? Eu solto pra vocês, mano É umas 10 vezes que tem lá Tá meio depressivo aqui, cara Chorando e tudo mais Comendo comida de cachorro Dizendo que Tá chutando ele na rua e tal Porque ele não tem o sobrenome decente E aí eles que estão indo Tipo assim, no cartório, né? E aí ele tá querendo ter o sobrenome Molles Sobrenome Miguel Amsterdã Molles Miguel Molles Amsterdã Se puder ajudar o menino aí Estão chutando ele na praça e tudo já Tá triste a situação, deprimente Tipo assim, isso aqui é meu É tipo, consertar ele Nós vamos ficar vendendo droga nessa merda aí Até Até abrir a vaguinha O Andrade estressou Filha da puta do caralho Eu ia rolar Mano, eu ia matar ele Mas ia dar um negócio Eu acho que caralho, mano Eu ia morrer Calma Amigo Não conseguiu me mover Opa Amigona Oi Amigão, oi amigão Você tá boa? Meu Deus, calma aí Sim Alô, Santi Encontrei, cadê meus 50 mil? Sai fora Amigo Pedro Molles Eu tenho uma pessoa aqui que vai adorar te ver E você vai adorar ver essa pessoa também Tá comigo? Consegue subir os roxos aqui, não? A sério? É Não acredito, mano É porque eu tô aqui Quer que eu vá aí encontrar? Não, pera aí que eu vou aí Eu vou aí Tá eu, essa pessoa Teu filho E um rapaz aqui Que eu não sei Como é seu nome, moço? Ô De quem que é o R35? O meu? Cadê ele? Ele tá ali em cima Ali atrás, olha Não tá vendo Não tá olhando pra cá, né? Não tá olhando pra cá, não vai ficar bravo Não tá olhando pra cá, não vai ficar bravo Foda-se Roubei Pera aí, amiga Tô roubando o carro de um cara aqui Tá Roubando o carro de um cara E tô indo aí A gente todos Não, eu tô indo aí Ué, eu tô nos roxos Eu tô descendo Quando eu falei Sobe os roxos Eu falo Ah, isso aqui na... Ah, isso aqui na garagem Do garagem do coisa Rapaziada, volta já Calma aí que eu não consigo subir a guia Que esse carro é muito baixo Garagem da praça Vem cá Tá bom Uai Batendo o carro do caba Tô indo aí, tô indo aí Beijo Foda-se, roubei o carro do Adalvo Opa 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 Arrumei lá Mas é do Adalvo Esse não é o Cubody Kit, né? Ué, não é do Adalvo não É exclusivo e é do... Do um caba com um C ou com um K Nossa Ficada aí Toma É do Adalcim? Vou estar de enfiar minha internet no cu de alguém Enfia no meu? Mentira Tinha um caba aí que tava querendo dar o cu, véio Não tinha um cara que chamava... Krypton? Não é do Krypton? Ah não, do Krypton é o Lancer Esse carro aqui são quantos salários mínimos? É um ou é meio? Eu acho que é um salário mínimo inteiro, né? Um É Tô vendo Já mandou mensagem pra casada pra ficar suave? É mesmo, mano Abriu o Zap justamente pra mandar mensagem pra ela e... É isso que aconteceu O que que as mensagens... Oxi Oxi E dá uma buzinada Já tá na camiseira de John Querino, entendi Ah, esse carro é bonito Com esse body kit é bonitão A frente dele eu não gosto muito na real Mas a bunda dele é linda Matei Ai Entendido, é do interior, né? Ih, o que que é aqui? Qual é a do amigo? É o Jorginho, né? Qual é a do amigo? Ih? Peraí que eu vou tirar ele do carro Ah! Nossa, receba É o MG Porra de Jorginho, cara Ah, que lindo Ai, você... Dos caras como? Ah, que fofinho Você me deixou... Ah, que fofinho Você me deixou ferrado Salve Não me bate não que eu vou esmaiar Uai, meu boné, Bia Que orgulho Como eu posso ser visto sem meu boné da Nike E meu óculos na testa Oi, gente Que orgulho Oi, Bia Você viu, tia, como ele tratou o filho dele? Ela não tatuou a K47 horrorosa É porque não tem, não tem Mas quando eu achava tatuado Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem, não tem, não tem Oi, gente Oi, amiga Bia, minha irmã Só a tia, viu? É Escada, minha amigona Você não quer muito papo, não? Pronto Comigo? É Pronto Pronto Continuando com os outros que não tinha meu sobrenome Gente, deixa eu trancar o carro que eu vou roubar Pronto Gente, não conseguiu trancar o carro, viu? É um problema Gente, eu vou ter que ficar no P1 aqui Porque senão eu vou roubar o carro Vou ficar Pera aí Pronto Pronto, agora sim Porque senão eu vou roubar o carro de mim Que carro bonita, é seu? É meu É? Claro que não, porra É, eu roubei do Kaba lá Eu não posso, eu esqueci Ô, mas gente Vê se eu não tô certo Olha só Que lindo vocês aqui Ah O cara, ele me adotou Aí os amigos vêm aqui e falam Ah, você é filho do Pedro Molles Aí eu, tipo, qual que é teu nome? Aí eu falei, Miguel Soares Aí eles, não, não é então Porque você não tem Molles, tá ligado? Miguel Molles É Aí eu falei pra ele, não Ele vai ter que ir no cartório e me registrar Se, e não quando, entenda Se um dia você for merecedor de ter Molles no seu nome Nossa, mano Aí a gente vê, entendeu? Nossa, que caramba Tá achando que é fácil Ter simplesmente Molles no nome? Molles Amsterdã, olha só Miguel Molles Amsterdã Você precisa ser aceito Você precisa ser aceito pela minha avó Pelo meu filho Por todos os meus parentes Pra Bia, você tá tentando me jogar pra fora do carro? Mas foi por mim já é importante Toma, não deu Todo mundo sabe Por que que eu sou a sua irmã e não Aí, tá vendo? Achei que eu ouvi Aí, ó O cartório vai lotar hoje, tá? Ele vai dar baixa O cartório vai lotar hoje Que cartório vai lotar? Apenas duas pessoas nesse mundo tem Molles no nome Eu e meu filho Mike Molles Pronto Mas ele tem porque ele nasceu da minha rola, né? Aí não tem muito como escolher ou não e tal Não é verdade Mas se um dia Você for um morecedor Senhor Miguel Aí a gente vê Ai, tô comendo a rosquinha do menino que morreu afogado Bia Meu Deus Não, Pedro A Bia mal chegou e já tá arrasando corações Isso mesmo, Bia Isso mesmo É, velho Mas ela queria namorar já com o menino que acabou de conhecer Eu não queria namorar Queria sim É porque assim Eu subi na moto Ué, mas a Bia namora com o velho Sebastião É, então Meu Deus Nossa Coitada do meu chandão aqui do lado Coitada do meu chandão Ih, chandão Namora com ninguém O Pedro Molles tá viajando Ficando louco Desse dele Ih, chandão Animal, né? Mano, é foda, véi A vida é... Bia, mas você namora, cara Não, não Claro que namora Você tá louco, tá acertado Meu namoro Olha, eu vou pegar um avião Eu vou lá e falar Ué, velho Vocês terminaram? Ihhh Ai Meu Deus que Deus Mãe, olha esse Pedro Molles aí Como é que pode um negócio desse Uai É assim mesmo Uai, é assim, Bia? Então não, tá bom Entendi, entendi Entendi Não, achei que Entendi como funciona Não, 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 não Entendi já Como funciona Pra você É Você Pegou um aviãozinho Acabou o namoro, né? Não tem aliança no dedo Não tá namorando Sim, olha Sim, sim, sim Pronto Sim, sim Cada lugar é um relacionamento Só é traição Se tiver com aliança no dedo, né? Mentira Todo mundo sabe Que só é traição Se acabar o amor Tirando isso Tá tudo liberado O que é isso, esquivito? O que é que você tá falando, velho? É isso Não vai falar isso, não Eu estou parafalizando Alguém que eu não lembro Parou Ai, mano, olha Ela é meu amigo Chat, quem que falou isso mesmo Que só é o amor Foi meu filho, eu acho Que falou isso Eu sou Bianca King E aqui eu sou Bia Silva Eu o quê? Não, você é Bia Silva Em todos os lugares Não, não Lá o meu nome é Bianca King Acho que foi o Pedrola, não foi? Que falou Só é traição Se acabar o amor Não, não fui eu Não, não fui eu Não, não fui eu Acho que Deixa eu ver se foi o Pedrola Espera que eu vou ligar para o meu filho aqui Você vai ficar aí dentro igual um boboca? É porque eu não consigo trancar o carro E aqui, amiga Você mosca Entra um cara no peão e vai embora Não posso, não posso Como assim? Eu tô do teu lado Tu vai ligar pelo peão? Vamos para algum lugar, então O que eu mais quero É que eles roubem esse carro aí Tá maluco? Por quê? Tem trocação Ah, seu pilantra Calma que eu estou fazendo uma ligada Uma pistolinha Tem um outro filho Para quem? Gente, eu nem sei O que eu tô fazendo, meu Deus? Vou cabeçudo, pai? Nada É ruim essa pistola? Pedrola, presta atenção Eu tô fazendo essa ligação É no RP, tá? Então aqui você é Mike O que ele falou? O que ele falou? Que tá bom Filho Se ele conheceu 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 Ah, tá bom Tá vendo, gente? Não fui eu O resto é tudo liberado Só não pode acabar o favor, né? Aqui no carro? Tá, tá bom Olha Não, é porque eu falei isso para sua tia Bia Silva E ela ficou maluca comigo Falei, falei Tá, tá bom, filho Beijão, viu? Se cuida Beijo Ela tá ouvindo Beijo Você ouviu, né? Ela falou beijo Beijo, filho, tchau Aí, tá vendo como foi meu filho Mike Mollis? Ah, foi, né? Ainda bem que a Mari não tá acordada, né? Que pena É uma pena mesmo Que eu tô com maior saudade dela Mói saudade Ah, ninguém merece, hein? Ah, Skade não... Isso? Ô, Pedro Mollis Você sabe o que é um tal de sante Que tá tudo em cima da minha amiga? Sim Sei, sei, sei Fica toda toda quando fala dele Quem que é? Isso aí Sai daí, esquisita É o... Sain... Sainclair 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 Olha que nome bonito Por que você tá tratando como seu namorado? Cara, não namorando não A gente não tem compromisso com ninguém, hein? Olha De um lado a menina que namora e não quer namorar Do outro é que namora e quer namorar o outro Olha aí as coisas Brincadeira, brincadeira Brincadeira, brincadeira Esquisito E a Rafa, tá em qual estado? Eu sou casada, eu sou casada Eu sou casada Eu sou casada Esquisar aí, é arrobaSanti o Instagram Oi? Gente, deixa eu dar aqui pra ver se eu aprova ArrobaSanti Que aprova, véi? Não namoro não, menina, boba Santi... Ixi, tem um monte de Santi aqui Santista, Santi, Santos, Santigi, Claudinho, Santana Só que faltava agora Só Santi, S-A-N-T S-A-N-T Santi Tem I no... Tem I? Não tem aqui nenhum Santi T é mudo, T é mudo S-A-N-T, mas não tem nenhuma foto É o... Não, tem sim É o quarto Ah, aqui, achei Aquele lá? Apagou? É, apagou tudo Não Ué, o meu tem uma foto com a Mari só Exato Apagou Como assim? Ele apaga, ele apaga, ele apaga Eu tava gritando, véi Pera, apaga de quanto em quanto tempo? Não sei, mas ele apaga Nossa, teve 15 curtidas na minha foto, tá? Pega Deixa eu ver tua foto, vamos ver É Bia Silva o meu arroba Caralho, virou arroba Fernanda, você é Bia? Não, é Bia Silva Pesquisa aí, arroba Fernanda pra você ver Você e um cara com a peita do Corinthians Nossa, é verdade Ah, véi Caralho, baby Ai, gostei Cadê você, Bia? Qual que é o seu arroba? Aqui, achei Bia Silva Opa, não é Bia Meu Deus do céu, eu amo minhas amigas Sim, a gente é modelo Sim Também amamos Epa Também amamos Que, caralho Que isso Que isso Que isso Caralho Caralho Ai, véi O que é vergonha? Você acha que eu me vesti bem? Ah, Bia Dava pra ser um pouco mais Mais É porque eu não tô acostumada com roupa assim Não tem radinho na cintura, pô É, não tem radinho na cintura, pô É porque eu não tô acostumada com roupa desse jeito Eu não me vesti tão bem Ai, nunca vesti roupa assim, né, Bianca? Não, 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 nunca, né? Eu vou começar a falar aqui umas coisas, viu? Ai, Beatriz Eu vou começar a falar aqui Beatriz é o cu, só desgraçado É Beatriz, é Beatriz, é Beatriz Ai, perdi a querer Não, vamos lá, vamos Vocês tem carro? Não tem, né? Tem, né? É verdade Nós tem do Esse insulta? Ah, é verdade Vamos numa loja de roupa Entra alguém aqui no carro E vamos O que é Shand, gente? É o menino ali Que tá me gadando O chão de deu roxo Barra, barra Bando ali Não quer entrar, né? Tu não quer puxar o teu ali? Mas vocês não vão Não tô com o carro do muito louco Não, puxa você o teu, pô Não, não tô com o carro O meu foi roubado Hoje Desativaram o bagulho Mentira Tá, então peraí Que eu não sei como é que tá o meu Uau Notícia boa no zap É morador dos roxos? É Ai, não rouba Não rouba Não rouba Não rouba Não rouba Não rouba Peraí que eu vou te trancar Ai, não rouba Não rouba Não rouba Não rouba Não rouba Pronto 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 Mano, eu não queria ficar andando com o carro do Adal por aqui, não Não queria ficar andando com o carro do Adal, mano Devolve Ó, me busca lá nos roxo pra eu devolver o carro do Adal O menino vai vim Vamos lá Vai, vai, ele foi guardar o carro dele Me busca, me busca, não, mas aí não cabe Um, dois, três, quatro, não, cabe sim, seis certinho Me busca lá no morro O pai, o pai, eu tenho que estar preparado pra esse encontro com o cabeçudo Que encontro? O cabeçudo Você tem que estar preparado pra encontrar com o meu filho É, porque eu tô com medo dele me estranhar É, tem sim, já vou te adiantando Conheço Conheço meu filho, é um pouco ciumento esse par É? É Nossa Tem, esteja preparado Ô pai, faz a cabeça dele bater Eu vou dizer que eu sou seu filho também É Olha, eu Eu já te adianto que ele é uma pessoa Não é muito fácil fazer a cabeça dele não, tá? Vá preparado, esteja preparado Como é? Tu vai deixar ele me bater, pai Vou Eu vou impedir meu filho de bater em alguém? Ou eu vou deixar meu filho apanhar? Nossa, em alguém Então, mas Ai Eu não vou impedir meu filho de bater nas pessoas E você que se vire E você que se defenda, porra Ou não Ou abaixa a cabeça Mas é seu filho bater no seu filho, porra Aí Eles que se virem Ah, é assim Então Eu abrigo Seu filho tá lá se batendo Você vai deixar É Fingir que o mundo tá acabando Eu vou lá impedir adulto de fazer alguma coisa Ah, que pariu, viu? Ué Então vou preparado Vocês são crianças agora, seus porra? Vou preparado, então Usar do papai pra resolver as coisas? Não, mas eu Pô, eu não quero brigar com meu irmão Eu sei que eu sou atentivo, mas Não quero brigar Uai Ai Se eu chegar vivo Eu sou Team Mike Falando nisso Esteja 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 Bem de saúde Quando você encontrar com ele É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Boletado Se possível Oi, Sofia Oi, Pedro Roubei o carro do Adal por um momento Fiquei com o maior medo de roubar o carro dele Ela tá pouco papo hoje Tô com o nervo de cabeça Ah, já voltou Tava 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 Garganta Não tava falando contigo, né? Toma Toma Pra ficar ligeiro Caralho Ai 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 Caralho Essa foi forte, tá? Não tava falando contigo Nossa Não, mas Gente Ele optou por dar em cima da Sofia E É É É Fruto que se colhe, entendeu? É Fruto que se colhe Aqui Entra na rádio Opa 693 Nossa, minha rádio vai quebrar Salve, tropa Oi Tô aqui guardando não sei isso Oi Oi A gente tá indo aí Fechado Deveria ser que o conservador demora a vida É Mas dá pra baixar Só mexer no volume Da sua rádio E vai sofrer O hospital e a mecânica já voltaram a funcionar Normalmente Ô, tamo junto, governador O que não vai na rola de roupa da favela? Nossa, é verdade Mano, na real Acabei de me tocar Tem uma loja de roupa aqui Muito melhor do que a gente descer Acho que o Pedro vai ficar que nem a Agora a vez vai Eu tô com medo Só que mais agressivo Mais duradouro Eu acho que ele vai simplesmente desmaiar o MG Salve, drone Opa Cadê o MG? Tô esperando vocês aqui Ih Oxe Vap está fechado Vap está fechado Vap está fechado Não, o que? Não insista? Não está funcionando Ele não ouviu? Quem? A gente faz isso nos balas Fazia às vezes mesmo Ele só vai desmaiar o MG E depois aceitar É, eu também acho Ele não é nem louco Me perguntar Ô, sabe se o Vap tá aberto? Oi? Sabe se o Vap tá aberto? Você não Cadê o Jorginho? Tô brincando Tá cheio de bilhete ali na frente Vap tá fechado Vap tá fechado Não está funcionando Vap tá fechado Vap tá aberto Não sei se especialista Mas acho que o Vap tá fechado Será? Oi Não é a molecada É, esse pack tá mesmo Não conseguiu digitar? Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui É, aqui na sua favela Vap tá fechado Não tá funcionando Tá bom, demorou O, o Dá-lhe MG Inoperante O Jorginho me ligou Pra falar que você Visualizou o áudio dele E não respondi? Hã? Ele disse O teu pai visualizou a mensagem Viu? Sim Respondi ele até Quanto tempo eu dormi, homem VG Salve, Jorginho Caralho Você dormiu? Não, mas quanto tempo eu dormi O Pedro Moro É, foi pro... Foi pro... O que a gente foi fazer? Alô, 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 alô Jorginho, onde você tá, caralho? Tô nesse momento perto do Pierre Que áudio teu que eu visualizei o seu maluco? Hã? Que áudio teu que eu visualizei? Áudio meu que tu visualizou? Meu filho falou que eu visualizei teu áudio Não foi um negócio assim? O MG? É, esse cara não... Ah, é que eu tava com ele e tal Ele pediu pra eu mandar um áudio De apelo pra ti adotar ele De verdade No cartório Ah, filho da puta Ele mandou tu mandar o áudio? Sim, aí eu me fiz mó... Fiz mó drama e tal Não sei se tu gostou da minha atuação Aí eu sei o moleque safado Quem que é? Nossa, não mata ele não Não mata ele não Aí eu sei o moleque Safado do caralho Tu pediu pro Jorginho Tu pediu pro Jorginho O e-mail Cuspi, cuspi, cuspi até aqui Tu pediu pro Jorginho Me falar que tu tava triste A atuação foi boa pra caralho, Jorginho Meus parabéns Nossa, ele é bom, não é? Nossa, o moleque tá com o e-mail Agora tá com o ovo, fila da puta Ele quer ter um mole no sobrenome Olha aí, olha o Lipinho aqui Pera, é o Lip? É, mas eu encontrei uma parente tua Na real ele encontrou A Bia, a Bia, a minha irmã A minha irmã A tua parente tava lá É Adoro ela, a Bia Silva Bom, tá bom Tô aqui no morro Quando tiver a tua aí É isso, Pedro Cola aí Vai lá, Jorginho Depois eu botarei na favela Tchau, tchau E aí, Lip, caralho Eu tava imaginando assim, ó Miguel Moles Amsterdã Olha isso Miguel Moles Amsterdã Tomar no meio do teu cú, moleque Tá mentira Porra Vou falar com a tua mãe Vou ver o que ela acha disso Ó Que isso Não Pra ela te dar um coça Não é pra ela considerar Ah, ela é Ah, ela é Nossa, não, mas eu acho que Pô, a minha mãe Minha mãe, eu acho que ela vai querer ir no cartório, hein pai Eu acho que o meu pai não apareceu hoje não, Lip Então, teu pai é vagabundo É vagabundo mesmo, teu pai Ô, Geraldine Ah, dá ali Qual que é o nome do teu pai? O Dedé do Pastel Vermelho Dedé do Pastel Vermelho, qual que é teu nome? Geraldine Chaurin Toma, toma, toma Só que o nome dele é André Chaurin, né? Aí, caralho Aí, ó Aí, ó Tu nasceu do pau dele, ô, Geraldine? Foi, foi do pau dele Nunca nada com menino, eu só brotei Não, calma, cara Tu, tu, porra Tu nasceu do bagulho dele? Tu veio do saco dele, é? Foi Não, tu é adotado, Pauline Ô, Geraldine Tu é adotado, Geraldine Sou nada, sou Chaurin, caralho Tu é adotado, tu é adotado Tu nasceu do pau dele ou você é adotado, Geraldine? Foi do pau dele Então, pronto Então, não tem essa de Então, não tem essa de De colocar, de colocar nome Depois não, porque eu nasci com nome Peraí, peraí Peraí, peraí Do pau dele é fora, assim, né? Calma Agora que eu percebi Tu é adotado, cara Não, eu tenho o filho do pau dele Como assim, cara? Nossa, tá muito complicado esse bagulho aí Deixa quieto Minha cabeça é pouco Vocês me bugaram, boy Tu nasceu que jeito? Ih, eu sei Eu não nasci Tá, ué Gente, vocês morreram Gente, vocês morreram A gente tá aqui no... A gente tá aqui no... A gente tá aqui no... Eu tenho três irmãos ou... Você tem o que na mão? G3? A gente tá aí, né? Eu tenho três irmãos, três irmãos Eu tenho três irmãos? Eu Quem? Parece... Tudo do... Três não Tem vários Mas três são do morro Quem são? Eu, o Jimmy O Jimmy, acho que você não conhece Não conheço o Jimmy Aí tem o Mohamed Tem o Charlie Tem o... Tem a Gabi Não, tem o tanto Olha Pô, nome meio de trouxa, Gabi Tá, Gabriel, Gabriela Eu acho bem coisa de tonto Eu acho não Acho nome bonito Caralho Acho nome bonito Acho nome bonito Não, não Gabriel, Gabriela Não gosto não Gabriel, Gabriela Não, mas Gabriela Acho bonito Não, se Gabriel não Gabriel também não Mas aí, vamos fazer o quê? Então, eu tô esperando Minha irmã subir aí Mas ela teve um problema Que eu não tô entendendo O que aconteceu Ai, será que você Você mandou a Loki pra ela daqui? Ela deve estar Tentando ir É, porque eu acho que Se você mandou a Loki pra ela daqui Ela tá vindo por lá Não Gente, vocês não estão Vindo pela grota não, né? Não, né? Nossa Você é doido? Que susto Fala que tem que ir lá Não, mas daí vem sonho Não, vai saber Eu amo a minha vida Eu amo a minha vida Vocês estão onde? No Pita Ah, vocês estão no Pita Tá bom Eu tô indo direto Ah, mas É então Ah, elas estão com o Xande Tudo bonitinho Tudo com o mesmo sobrenome É mesmo? É que, mano Tipo assim, tem uma parada Que eu tô acostumado a Tipo assim, a galera sair se adotando Sem mais nem menos, tá ligado? Quer ser meu filho? Quero é isso, tá ligado? E aí Eu Tipo assim Sempre você vai ver Esse caba é irmão desse Que é tio desse Que é filho desse Aí quando você vê Você tá beijando sua prima Que é irmã da sua mãe Que é sua tita, tá ligado? Por isso que o bagulho Pra mim, a adoção Tem que ser um negócio Não é assim Ah, quer ser meu filho? Quero Acabou Acabou Oi Não, vai acostumando mesmo É isso mesmo, filha da puta É assim, caralho Tá me tirando? Tá achando que a vida é fácil? Ah, mano A Bia tá gadando o Xande Os pais até Até uma coisa Pra eu trocar de irmão Me deram na época Chat, mas eu tenho meus motivos Vocês sabem quais são No Kamikaze era assim Ah, não Adotei ele E aí Era irmão Do tio Da mãe E aí quando via O Pedro namorava com a sobrinha Tá ligado? E quem é teu pai, Moles? Meu pai? Hum Olha, eu tenho Alguns pais Tá Aí, tá vendo? Você adotando aí Então, não Mas aí Não tem o nome de nenhum Não tem o nome de nenhum Como assim? Dos que importam Um chamado Caveira Nossa, dos que importam É Tá pega, mãe Não, tipo assim Não, não, não É Eu tenho um pai chamado Caveira E eu recém fui adotado Pela Beca de Maroula Então raridade aí Virou meu papai E o meu P1 Ele melhorou assim Em 3% Mas tu ser filiardado Tem 60 e pouco, irmão É, 66, irmão 67 Eu acho que eu fui o 6 Para decorar Se não vai dar um trabalho, hein Mano, eu sei Eu conheço o Spark O Ribeiro Não, Ribeiro Não, Caio Winkle Ribeiro também Não, Ribeiro é fi do Caio, não é? Fido do Caio, é É Aí ele seria meu sobrinho Eu conheço também o De Cabeça, assim Que eu lembro o nome O Pedão O Pedim Pedrão Aqui fudeu Não lembro o resto Ah, tem o SPK Tem o Biro É verdade, é verdade, é verdade É verdade O Sapeca O Biro É, muita gente Muita gente É, muita gente É, muita gente Muita gente Meus irmãos São todos Do DaCore Ah, mentira Só eu de me chamo bandido Aí fodeu A Sharon A Sharon A Sharon eu não lembro Mas eu já era Eu era, né? É da Core? Nossa, seu filho da puta Olha, mano Tudo os coxa aqui, cara Vocês lembram quem? O Dedé também era Ele era policial Olha, olha, mano Que isso, gente Eu nunca fui policial E nunca serei policial Fala, Chico Bala Você tá bom, fio? Era da tática Tá louco Olha, mano Aí, chegaram Por isso que eu senti Um cheirinho de fritura mesmo Isso, vai falar assim No meu morro Tô brincando Vou pegar Vem Visão, visão Ah, Sharon Tá, tá Salve, molecada Tá fechado o VAP, viu, Bia? Gente, pra quem não conhece Essa minha irmã Bia Silva Oi, gente Essa é a irmã do Pedro Mores Ela também é filha Do mesmo pai, Caveira Entendi Mas o... Tá certo Você tem Igor Fânio, né Que é o nome dele É, Igor Fânio Você tem esse sobrenome? Algum sobrenome? Não Tá vendo? É Sabia Silva Tá vendo? Ah, não, eu? Ah, ele tá falando com as pessoas Achei que tá falando comigo Não, com você mesmo Ah, comigo? É Não, meu nome é Sabia Silva Tamo junto Ou o King, às vezes Dependendo da ocasião Tô bala também, seu Chico É, o King, às vezes É porque ele quer que eu bote Sobrenome nele, cara Ele quer virar o... Como é que você queria? Qual que era a ordem? O meu sonho é ter uma família do... Miguel Moles... Miguel Moles Amsterdã Miguel Moles Amsterdã Aí, ó Aí eu falei pra ele que Se, e não quando Se um dia ele for merecedor De tal lindo sobrenome em seu nome Mas ele merece ser seu filho E não merece ser seu sobrenome? Qual o sentido? Aí, tá vendo? Tá vendo, amor? É alto ponto É um passo a mais É um passo a mais É um passo a mais Tá vendo? Toma Vai, Caveira Quem é Caveira? Quem é Caveira? Um é o seu Domingues Outro é Pedro Moles Mas olha só Eu já cheguei até aqui Um passo a mais Não é nada Toma É sim É um passo a mais Aqui Felipe Matuque Baker Baker? Ou Bakker? Bakker Bakker Dois casos É todo mundo assim É Jimmy Matuque Bakker Charly Matuque Bakker Cara, meu irmão Meu irmão Chama Alceu Domingues Eu chamo Pedro Moles Aqui pra tua família Minha irmã chama Bia Silva Meu filho Chama Mike Moles, porra Tá vendo? É, eu sou filho Ô Bia, tu tem um filho Cadê teu filho? Eu tenho vários filhos Não, mas de xereca Tem um Eu tenho O Claudio Como é que era o nome dele mesmo? É, Claudio da Silva Claudio? Claudio Claudio Ah, Claudinho Opa, pode passar Pode passar É o Adal? Olha o jeito que eu corro, galera Corre aí Olha o jeito que eu corro, olha Quem que atirou aqui? Parece uma Liliana Por que que eu escutei? Não, tudo bem Eu também escutei Oi, isso aí é coisa de safado, tá? Correr assim Porque a cabeça mexe mais Ah, nada a ver É, eu tô falando pra você Eu tô falando pra você Os safados pró, pró, pró Eles correm assim tudo Safados pró, pró, pró Pró, 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 né? É Pra não pegar, né? Esse, então, ó Ah lá, é mais difícil Olha, mano Aí, aí Que fodeu tudo Qual era o nome da Alice? Alice Bianchi Nave Ju Não, quando ela era casada com o Peteras Era Alice Bianchi Nave Quando ela não era casada Era Alice Bianchi Nave Isso daí, galera Vamos conversar É Desculpa, eu tava conversando Só comigo mesmo Foi mal Como que é o nome de vocês, moças? Essa é minha irmã Essa é a Skadi Bia Silva Irmã da Rafa E duas tontas ali Brincadeira É a amigona Skadi Amigona Rafa Ela é, peraí Cadê o filho do Dedé? Bia, Skadi e Rafa Geraldin Geraldin Bia, Skadi e Rafa Geraldin Meu nome é Sofia Linda, maravilhosa, perfeita, incrível É verdade Sofia, ela é a Sofia Eu sou a Sofia Nossa, gente Eu tô triste Que eu fiz uma mulher chorar Lá no last train Ei Como assim, cara? Ela chegou lá Aí ela perguntou meu nome Aí eu falei Aí ela veio elogiar a minha voz Agradecer ela Aí ela pegou e falou bem assim Ai, eu não tô muito bem Eu peguei Falei, o que aconteceu? Aí ela começou a chorar Aí ela falou bem assim Ah, esses relacionamentos tóxicos Amizades tóxicas Daí ela começou a chorar E eu saí correndo Porque eu não tô nem aí Saí mesmo, caralho Tá certo, você Como assim, cara? Cadê seu pai, seu filho? Olha só essa foto aqui Tá lá atrás Ele me mandou mensagem Falar pra ele Que eu quero trocar a tia Olha isso aí, pai Deixa eu ver Mas por que a menina Foi falar com você? Porque eu entrei no last train Aí eu tava falando com o Tigas E ela chegou e veio falar com a gente Que que é essa, filho? Não é a medusa, não, né? Ah, cara Meu Deus É a do hospital? É Nossa Cara, e ela já trocou ele por outro Filho, para de ser cor no manso Por outro, outro Olha, meu Deus Que medusa? É de cabelinho rosa? É de cabelo ver... É ruivo Ruivo, achei que era de cabelo rosa Olha isso Ele tava trocando ideia com essa medusa Aí teve um dia que ela fez drama Pra cima dele Ele respondeu o drama E isso fez eles pararem de conversar No mesmo dia ela tava cutucada Tem gásseio mesmo Tem que ser Mentira, eu tô mudada Meu pai falou pra mim parar de ser assim Desculpa Assim como? De trocar... Sair trocando? Não posso Eu tenho que ligar pros sentimentos dos outros Claro que não Manda tomar no cu Tomar no cu Sentimento dos outros É, Pedro Molle É, Pedro Molle Não pode não Deixa eu falar com minha amiga Mari aqui também Vocês vão ligar para o amor da minha vida por acaso? Sim, né? Ah, agora é pronta É o amor da minha vida Ai, ai Toma então pra ficar ligeiro Amiga, se eu ganhasse, sei lá Eu tô aprendendo a viver Eu não falho pra viver Gente, eu tava só Concordando com a Sofia Pra não ficar triste, tadinha Como que eu olho o quanto que eu tenho de dinheiro? Abre teu banco Aí no celular Certo Certo Opa Eu tenho 1525 dólares Ó, a gente podia vender uma droga, hein Coisa boa, hein Coisa boa, demais Pena que o VAP aqui tá fechado É, coisa louca Como é que eu vou perguntar? Isso aí Olha, Pim O VAP tá aberto, men? Então, tem que ver se ela tem droga Ó, cara Ai, vai chegar só segunda-feira Ô, molecada Vamos pra grota Tô brincando Olha, mano O que é que a Mari pensa assim também? Pau no cu dos sentidos dos outros É, né Um dia tá lá falando Não, porque não vai Não, porque não vai Não, porque não tem um dia Mas eu só tô de passagem já Só de passagem Vem aqui só pra trás mesmo, né? Olha Meu Deus, mano Meu Deus É o quê? O que que cê falou? O quê? Gente, como é que tá levão? Ué Ué, Bia, como é que cê levanta? Eu consigo Controla suas pernas, hein Ué, Bia, do mesmo jeito que eu é Opa Oxi Oxi Gente, vocês querem conhecer aqui Eu vou apresentar pra vocês aqui Ah, dá pra trocar de roupa aqui Vamos botar a roupa decente da Bia Vamos Tá, quero trocar de roupa Calma aí, deixa o Lippin voltar Só pra gente cobrir Tá Botar a roupa decente da Bia Tem como assim roupa decente? Ué, nesse... Nesse... Cadê o rádio na cintura? O rádio na cintura Inclusive, cadê eu sou, Pedro Mollis? Tá aqui Ai mesmo Ah tá, eu não tava vendo O meu é mais legal Olha a minha aliança, olha a minha aliança Cadê? Cadê? Bota a mão pra frente aí Olha Nossa, eu tenho a minha aliança Dá pra construir um muro Ué, que grudada Sim Tá casada? Pera aí que o Lippin falou Tem droga, quantos que é? Falou o máximo Como é que eu mostro a minha mão? Assim, desse jeito Deixa eu ver suas unhas Suas unhas Ê, Bia Para de ser burra Aí, caralho Tá vendo? Nossa, que dedo feio do caralho Você tá vendo alguma aliança aqui No meu dedo? Tirou, pode trair, né Meu Deus, que dedo horroroso Skadi, deixa eu ver seus dedos Ela tá de luva, né Mano, que dedo feio Oi, meninas Oi Vocês são daqui? Salve Gente, essa aqui é minha irmã, Bia Silva Essa é minha amigona Rafa E aquela é minha amigona Skadi Oi, prazer Que dedo horroroso Eita poço Pedro Caralho, sua vida Onde você veio? Tô corta-malas Ah, oi Pedro, você me acha legal? Acho, por quê? Muito legal? Acho Porque ontem eu tava lá no hospital E uma moça me chamou de chata Manda tomar no cu Já falei Foda-se os sentimentos dos outros, Sofia Tô me perguntando se o Pedro O Pedrinho me acha Pedrinho, já cantaram aquela música Acorda-pedrinho Ah, não Ah Ela começou a cantar Acorda-pedrinho pra mim Eu tive que fugir Tchau, gente Beijão Acorda-pedrinho Gente, a Sofia Ela é meio maluquinha mesmo, tá? Ah, eu achei ela maravilhosa Mas ela é muito gente boa Eu gosto muito dela Ela tem cara de braço Seis tempos eu tava conversando com a Sofia Aí ela falou Aí ela não falou nada Só saiu correndo e foi embora Aí eu falei Ok, ela foi resolver outra coisa Aí eu comecei a ir embora pro outro lado Aí ela voltou Ué, onde você vai? Falei, ué, como assim, cara? Você foi embora? Não tem tanto Mas também tem um tiquinho Dá pra pegar Toma Pra ficar ligeiro Relaxa Isso aí é pra acordar, legal Amor, a vida não tá tendo Aparentemente É... Tá, Olímpio Você tá muito enigmático O que significa isso? Como assim? Tem um pouco Mas não tem tanto Mas também tem muito É porque... Nossa, enig... Como é que é o nome? É enigmático Enigmático, meu Deus Dá pra pegar quantos pra cada um aqui? Deixa eu pegar uma conta, calma aí Caralho, o cara é forte, tá? Dá pra fazer mil dragas só lá Por tanto que tem lá, tá ligado? Porra Dá pra catar uma cinquentinha pra cada um Fechando 250 aí Eu não quero não, pega só pra elas 50 pra cada uma delas Você já pega aqui, ó Ó, gente, aqui Paga no limpo ou no surge É perigoso isso, tá? O pai, o pai Oi Você tá equivocado, pai 50 pra cada? Por quê? Por quê? Isso Ah, não, tem 150 Tá bom, porque você falou 250 Aí você falou, não 50 você deixa de lado É só pra elas É, porque eu tinha considerado você também Mas aí eu e você que se foda, né? Não, mas tipo assim É porque elas são visita É porque elas são mais importantes Não Mas é que a gente tinha contado Que eu era elas, entendeu? Ô, meu querido Visão, irmão Visão, visão Só que parceria Eu precisava pegar cinquentinha, hein, mano Ô, homem Infelizmente eu vou tá Tendo que te dar uma notícia triste Nossa, vi Tá fechado aqui, vai Porque a gente tá sem droga por enquanto Mas amanhã é pra voltar aí Que a gente vai tá Aí Demorei, então, parceiria Fechou? Tamo junto, valeu, querido Não tem, Glide Vocês estão vivendo Vocês estão vivendo O caba Gente, o caba me chega Vocês estão vivendo em outra vida Enquanto eu tô vivendo uma vida A gente tem shield Até tem cinco lindas, chama ainda Não existe isso Vocês estão jogando algum joguinho Percadinho, cara, existe O que a B falou? 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 Cê interpreta uma coisa O que a B falou? que vocês estão vivendo uma vida diferente da minha, porque eu não namoro e vocês estão falando no velhote. Você namora o velhote? Não namoro. Você namora. Pronto. Ela namora um cara chamado Sebastian, filho. Vocês já viram a teoria da Branca de Neve? Porque se eu não posso ter sete. Mano, eu vou muito coisar com o velhote. Eu vou muito coisar com ele. Olha, mano, que eu não quero ver o lado errado, não, das coisas, viu? Nossa, pai, eu fudi o Marcão esses dias. Será que ele tira? Marcão? Marcão. Ah, gente, ele tinha morrido, né? Sim. Era pegadinha. Pronto. Pronto. É, não morreu, não. Era pegadinha no... Ele trollou todo mundo. Opa, olha só, ele tava agatando uma mulher lá na praça junto com o Jamelão. Aham, Jamelas, adoro Jamelas. É, tava os quatro lá. Aí a Chica chegou, você conhece a Chica, né? Conheço, gente, boa demais. Então, aí eu... Eu mandei assim, ó. Marcão, trouxe seu presente, a Chica. Aí a amiga que ele tava agatando logo saiu andando assim, bravou, ali ele atraiu. Pegamos, pegamos, pegamos. Pera, pegou a 125, Marcão? Não, morreu não. Pegou tudo? Pega tudo aí. E aí, Pedro, eu tô esperando fake news. Quanto que fica a 125? Pega aí, Bianca. Pega onde? É 3,750 mais 25, metade de 1,750 vai dar... Pega tudo? 825, 3,750... 4,525. 4,575. Certei? Você vai querer... As 250 ou as... Não, 125 já faz. Vou pegar e vai dividir. Vou pegar e vai dividir. Certei, chat? Nossa, fez uma conta aqui maluca. 4,575. Ixi, não consigo pegar também. Gente, vocês tem dinheiro? Vocês vão falir o Pedro Molles ou não? Eu vou conseguir também. Eu consigo pagar. Eu vou, eu faço isso aqui pra vocês. Eu faço isso aqui pra vocês. Salve, caralho. E aí, Pedro, salve. Você tá bom, filho? Qual que é o teu líquido? Eu vou ter seu filho pra apresentar pro meu pai. Meu filho? Manda 380. 380? 380? 280. Feito, boa, fechou. Ai, meu joelho. Cocudinho. Ai, bate meu joelho. O cocudinho. O cisco. O que é isso? Pera, tu meteu um moleque? Não fala assim, não. É o quê? Você tem que ver um... Não, pera, pera, pera. Tu tá com o filho? Cara. Fala aí, Anitta. Como assim, Anitta? Ele adotou um cisquinho. Ai, ai. Não, né? Filho dele, não. A gente tava gastando. Ah. É. Ah, qual foi? Ela é meio que tia da criança. É, sou tia dele. Ah, achei que tu tinha um molequinho novo. Ah, a gente tava zoando porque tem o cabelinho vermelhinho e tal. Ô, Jorginho, o que que tá todo mundo hoje com essas peitas diferenciadas? Com essas peitas? Tipo a minha? É. A taxa diferenciada, essa? A taxa brava? Eu quis dizer porque você não tá de roxo, não é? É. Ah, porque ela tá de roxo? É? Porque ninguém tá de roxo. Deixa eu fazer aqui um negocinho. É o golpe do dedé? Eu não tô de roxo porque eu tô com roupa combinada. Ah, filha da puta. Ah, eu não tô de roxo porque eu tô criado. Fala dele. Ah, lindíssimo. Agora sim. O Marco mandou. Tô à toa aqui. Qual a boa? Tá aí eu e o Douglinha. Já a melada tá dormente. Eu morro depois. Eu tava aqui assim que eu até queria comentar com você hoje, Jorginha. Qual que foi a que o seu reconstruiu? Ô, quase matei teu filho sem querer hoje, viu, Pedro? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele não usa cinto no carro quando a gente tá no meio de uma trocação de tiro. É, ele não usa cinto mesmo. Ele não usa cinto mesmo. Não, a gente no meio da trocação de tiro ele caiu por cinto. Não foi da cor. Ah, cara. Porque eu não tinha achado cinto. Cara, burro. Você tava trocando tiro. Cara, aconteceu uns B.Ozinho aí, daí o MG tava com nós e a gente tava trocando tiro. Pô, vamos arrumar um BOzinho pra hoje, ô, Jorginho? Vamos roubar o carro do patrão do SV, foda-se. Meu Deus. Olha, se a gente arrumar, vai ser a terceira guerra com eles daí. Não, não precisa, Canadá então. Aí a gente já bateu nele semana passada. De novo? Grota é parceria, Benis também é. Mas podia ser grota na parceria, roubar na parceria. Tá maluco, porra? Trocar tiro matado na parceria de amigo? Já é highlight. Aí quebra a parceria, cria uma rivalidade. Meu Deus. Pô, mas aí fodeu. Parceria não tem, né? Pô, vamos pegar um tontão, botar o caba de roxo, botar ele pra chegar lá na grota pela Gaza, foda-se. Pode ir lá, Pedro. Não, eu não, eu não. Tu nunca deu um tiro na amizade? Cinco minutinhos de trocação sempre da amizade? Você? Gente, vamos trocar de roupa. Vamos botar a roupa descente na minha silva, por favor? É aí. Ela tá com essa saia toda remendada, nada... Olha as ideias, mano. Vem pra cá pra usar essas roupas, cara. Dedé tá de folga hoje, Pedro. Tá de folga, né? Então, hoje o que é que a gente toma essa porra, caralho? É, vida ganha, né? É, então. É, hoje que eu descobri esses fios, vai dominar o morro. É isso, porra. Vamos, vamos trocar de roupa. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês. Sigam-me. Se a moto é rápida, é moto gemada, né? Ó, aqui... Essa aqui se chama Principal. Oxi, como assim? De fome. Deixa eu comer um sanduíche. Come um negocinho. Essa aqui é a Principal. Viu que eu digo que você vai perder? Eu vi, mano. Esse aqui é o Adal, de Chapeuzinho, curso do Dedé, tá? Se quiser, reconheci pela coisa na testa aqui, Adal. Beleza, beleza. Isso aqui é o Tuga, essa aqui é a molecada, drone, rapaziada, tudo aí. Vamos, vamos. Gente, essas são minhas amigas e minha irmã. Oi, eu sabia. Eu sou a Skad. Roupa, salve. E a Skad e Rafa, tô apresentando aqui uma roupa, elas vão trocar de roupa. Ah, aqui tem uma escada, né? Serve pra subir. Ah, nossa. Você não fala, eu não sabia. Ô, Pedro Molles, você conseguiu? O quê? Limpar o cúmulo bril. Meu Deus, mano. Ô, Pedro Molles. Gente, vocês pegaram tudo, as trocas estavam no chão, né? Tudo. Pedro Molles. Vocês não deixaram, oi, vocês não deixaram nada no chão, não, né? E esse, não, e esse, não, vocês pegaram o negócio lá? Eu não peguei ele. Nossa, mano. Não acredito, mano. Nossa, cara. Desligou. Não atende. Olha, cara. E deixa as drogas aqui tudo, olha aí. Rolete, olha as drogas. Qualquer coisa a gente sequestra ele e leva no cartório pra botar o sobrenome. Oxi. Não, calma aí que eu acho que ele tava ouvindo. Vocês pegaram sim, pô. Foi o menino que pegou essa feira. Ah, tá. Pegaram, pegaram, pegaram. Vamos subir. Não, se a gente pede as drogas ali, fodeu. Vamos subir logo. Calma, deixa eu pegar a droga com ele, esqueci desse detalhe, peraí. Pobre. Ô, Pedro, e esse roxinho que você tá vestindo, hein? Sempre foi a cor, né, amigo? Ai, desde pequenininha. Filha da puta, cadê as drogas que você botou no chão? Gente, ah, eu nem contei, né? Eu tava conversando com a tia de vocês lá na garagem. Tá comigo? Me dá. Que eu vou dar pra elas, porque elas tão sem, elas tão sem. Não, eu só peguei pra tirar, deixar mais lá. Não, 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 tá ótimo. É porque eu perguntei, gente, vocês tão com a droga? Elas... É mesmo, esqueci. Já volto. Qualquer gente sequestra ele e leva pro cartório? Sequestra quem? Ô, Betinho, é o Adal. Sequestra quem? Ah, ó, aí aqui, enche garrafa d'água pra beber água, tá? Você conheceu a minha tia ou a MG? Ah, tá. A tia romba, né? É. Ah, eu tava falando que tava falando com a tia de vocês. Ah, esse cara... Esse cara não conheceu, não. Sério. Como é que é? Esse cara não conhecia a tia. Ah, não. Aqui, ó, enche água aqui. Aqui, a melhor coisa é garrafa vazia. E como é que eu encho? Você... Bota tua garrafinha aí no negócio. Você usa aí. Alô? Como é que eu chego até vocês? Alô? Ué, correndo? Ah, tá, tá, tá. Ô, tu falou, tu falou... Filha da puta, desligou. Olha. Aí, enche aí. Aí, ó, vou mostrar pra vocês onde é que fica pra trocar de roupa. Eu não entendi, foi nada? Tu já falou com a tua tia, ô, MG? A outra tia? Se eu conheci, minha outra tia. Aham. Aham? Não tô te ouvindo. Tem que vir aqui fora. Meu Deus. Oi? Ah, fala. Conheceu a tua outra tia? Eu... É. Minha outra tia? Aham. É. Não, nem sabia que você tinha... Que hoje você tinha outra irmã. A tia Romba. Vambora, vem cá. Nossa. Nossa, eu já tô burrinho de sono. Opa. A escada aqui, ó. Lembra que eu apresentei a escada? Aí a escada sobe. E vira direita, que ele troca de roupa. Achei que eu tava falando da escada. Não, não, não. Não é direita, não? Ixi, talvez eu esteja... Aqui, ó. Não, não é que não. Não é que não. Pera aí, uau... Filha da puta! Ah, mano. Ah, velho. Ah. Nossa, gente. Que burro que eu tô hoje, mano. Mais do que o normal. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Não, vai tomar no cu. 50k PC. Filha da puta. Vai ficar crachando por placa de ver. Vai crachar de novo, ó. 3, 2, 1. Não crachou. Seria uma pensa dessa pra o meu destino? Ia ser um pouco triste mesmo. Ia ser um pouco triste mesmo. Pera aí. Calvaram o pet da... Ah, mano. Como assim calvaram? Entraram na minha casa, calvaram o meu gato. Não, vou tomar energético não, porque hoje eu quero dormir um pouco mais cedo, gente. Ué, não tá... Não tá... Ah, mano. Entraram na minha casa, calvaram o meu gato, velho. RTX 1090 tá crachando pra carregar. Olha aí, mano. Esse problema tem alguma coisa a ver com Shadowplay da NVIDIA. Sério? Ô. Oi. Levei as alas de roupa lá, estão lá já. Boa, boa. Eu não sei onde é que fica, eu sou burro. Me perdi. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pera, deixa eu me situar. Calma. Aqui, ali é a principal. Aí corre... Tá. Reto. Reto da vida. Mais uma grande chacar de roupa. Tem que fazer um parkour. Faz o parkas do baú. Meu Deus, cadê ela? Você perdeu. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pula aqui pra cima, daí pula pro outro lado. É isso mesmo, isso mesmo. Só descer aí. Obrigado, Adal. Bia, presta atenção, você não pode... Bia, presta atenção, você não pode ir pro lado. Tá? Você não pode ir pro lado, Bia. Você não pode ir pro lado. Não vai pro lado. Não, eu não tô vendo. Se quiser ir pro lado, vai agora. Não, mas eu tô. Pelo amor de Deus. Eita, caralho. Não, vou esperar. Me descorradinho, quer pra mim? Pode trocar, pode trocar. 19. Colocou um papo ali. É. Esse? Calma que eu tô com medo de vazar louca. Não, amiga. Ah não, elas tão... É a camisa 30 e... Opa, foi mal. Esse? É. É. Ah, mano, foda de trocar de roupa é isso, brother. Em algum momento a Bia vai ficar peladona, eu não tava... Deixa eu passar rapidinho, amiga Sky. Eu vou... Pode passar pra você, acho que foi o meu pedido. Não, não, eu tô suave agora também. Tá, não, olha. Deixa ela passar pela xereca, chat. E aí a gente... Não tem como se decorar. Isso, decorar a numeração. Não tem como. Como não? Tem, tem, tem. Tá bom, aí. Ó, 199, 199... Ah, cara, ah, cara, Bia, meu Deus. Calma, a gente vai tirar a câmera. Ah, cara. Vai passar de novo? Eu achando que ela ia passar ligeiro. Ela parou. Pronto, não pode olhar agora. Agora pode olhar, agora não tem problema. Pronto, boa. É coisa que eu deixo meio cabeçola assim, né, ó. Não tem como ficar 100%. Eu gostei dessa calça, o que vocês acham dessa calça? É boa, essa calça é boa, essa calça é boa, essa calça é boa. É, só que é a primeira. Tem calça bonita? Eu gostei desse que voltou. Eu sempre usei ela. Salve, Marcola! O que é isso aqui? Pedro Molenga. Caralho, pai, tá de nave? Irmão, te convoco pra nós fazer uma merdinha bem sacanagem. Vambora, 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 vambora. Tá vendo esse carro aqui? Tô vendo esse carro. A polícia tem o igual, pô, é o carro do vovô. Botei buzina de polícia, bora sair abordando os outros como se nós fossemos polícias. Mano, pode botar a roupa da polícia? Pode, tipo assim, se nós for preso, nós vai se fuder, vai tomar a falsidade ideológica. Não tem problema, não tem problema. Mas tá na loja pra usar, né? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Tá bom, vou botar uma roupa aqui. Maravilha. Você tá em quantas pessoas aí? Nós tá em três. Nossa. Onde você tá, nós te busca aí. Máximo são seis pessoas? É. Nossa. Não, existe chance de... Porque tá aí muita gente aí? É porque eu tô com três visitantes, que é a Skadi, a Rafa e a Bia. É, eu queria botar elas. Caralho, fora que nós tá em três aqui. Não pode mais mesmo, né? Mas vocês estão em quatro. Ah, vocês estão em quatro. Verdade. Daria assim. Calma, é a Bia, Bia? É a Bia, é a Bia. Caralho, que onda. Bia, tô ligação de vídeo com o Marcão. Oi. Ela falou, oi, oi. Ah, doido. Não vai chegar aí de cantinho. Não vai chegar aí de cantinho. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. É nóis, é nóis. Beijo, tchau. Pronto. Deixa eu salvar essa roupa aqui no roupas premium. Qual que é a roupa normal que eu tô? É a do Bahia. Não, é a da França. Tá com anel? Mas eu queria toda coisada. E a roupa premium é a da... Tá. Eu vou colocar... Ah, eu acho que tem mais bonitas. Rapaziada, mudança de plano. Roupa de cópia aí. Não ouço ninguém. É bugado. Eu vou lá, vou meter o vestígio que nem policial. Coloca o vestígio. Pedro. Eu vou meter... Eu não sei, eu vou descobrir. Calma aí. É sério que é pra vestígio de roupa de cópia? O Marcão, ele conseguiu um carro igual o da polícia e ele sugeriu que a gente saísse na rua abordando os outros. Tá, foi fechado, né? Não vi nada, não vi nada. Foi muito rápido, foi muito rápido. Não vi nada, não vi nada. Tá. Coloca a roupa aí, eu copio. Eu não escopio. Pera. E eu não vou saber que roupa que polícia usa. Polícia usa calça kaki. É uma calça larga kaki. O que é kaki, mano? O que é kaki? Você sabe o que é calça kaki? Eu sei qual que é. Acho que eu sei qual que é. Mano, é uma calça meio bege. Largona. Essa? Não, essa aqui tem cara de polícia. Essa daí é de polícia. Essa daí é mesmo. Deixa eu ver. É de polícia que tá em coisa. Essa aqui, ó. Assim? Essa aqui, acho. Não, essa é que eu tô usando, Cadê. Nessa não, nessa não. Não, certeza. Não. Não é essa? Essa mulher? Kaki? É kaki. Cuidado, Pedro. Tem essa aqui, não é? Que susto. Pedro, cuidado. Não, não tô vendo, não tô vendo. Tá. Sete, qual que é? Essa aqui? Qual que é, vocês sabem? Essa aqui tem cara de roupa de polícia, ó. Nossa, elas vão ficar... É verdade. Eles vão tudo preto. Tem essa aqui também. Grave, deixa eu ver a... Eu acho que eu não comei essa roupa de polícia, não é? É de polícia, essa é portuga. É rápida, é rápida. Sei lá que roupa que polícia usa. Aqui, ó. Essas primeiras aqui, ó. Tá vendo? Tá. Obrigado. Eu não consigo ver você. Ah, PM é tudo primário. Eu também não. Pera. Não, calça. Aqui, ó. Tá vendo? Esses negócios aqui assim, ó. Não, calça, Pedro. A calça. É. É. É, qual que é a calça? Que copia usa? Você sabe, Tuga? Não sabe, né? Isso aí. Eu acho que é as nossas... Ah, você era? Ih, Tuga, caralho, já dá aula pra gente aqui. Ô, Tuga, é muito cara a multa de falsidade ideológica? Uhum. Aham. É? Nossa. Nossa. Passa do teto de 200 meses. Puta que vai. Quê? Multa não. Multa não. Multa é 3K e sentença são 200. Putz. Nossa. Você quer mesmo? Meu Deus, gente. Só pra vocês. Não, mas imagina. Pedro, a única coisa que tu não podes levar é... Eles não consideram a roupa material militar. Ah, não? Só se for coldres e esse tipo de coisas. Não. Se for só a roupa. Só se apanhas um PM que queira mesmo lixar a vida e que tu vai... Entendi. Menos mal, menos mal. Mas normalmente só pegam com coldres. Peraí que eu tô... Essa é a calça, não é, né? Ou é? Não. Mas é alguma coisa tipo essa, não é? Não. Queres investir de quê? De quantidade? Coro? Ah, o pessoal que usa calça khaki. Que usa essa calça meio... O que que é khaki? O que que é khaki? Essa calça meio bege, tá ligado? Dessa cor? Dessa cor? Isso, dessa cor. Dessa cor é a Bop. Ok, peraí. Ah, mas eu acho que... E que calça aqui é? Você sabe? Deixa eu ver. Ô, Monski, fala português de Portugal. Essa calça aqui é a calça de polícia? Cara, aparentemente é aquela mesmo que tu achou, Skadi. Não. Não? Ah, tá. Cargo? Não, gente, calça... Veste ela lá, Bob. Pode ter lugar pra prender vocês? Aqui, ó. Calça khaki. Ó, eu vi, está ali. Aqui, ó. Isso é uma calça khaki. Não, você tem que ir lá fora. Tá ligado? Tem uma... Aqui, ó. É tipo a que eu tenho. É tipo esta que eu tenho. Mas é... Qual que é o número, amiga? Só que é uma outra, né? A minha? É, é daquela cor que eu estava a usar. Mas é muito preto. Calma, essa aqui talvez... Não? Mas faz o quê? Ah, tá. Sei isso aí. É tipo essa, mas da cor tipo lisa. Deixa pra cá. Ah, eu vou... Peraí que eu vou procurar. Khaki é a cor. É, Khaki é a cor, exatamente. Que é essa... Esse bege meio... Esse bege aí mesmo. Cargo é o estilo. É. Não, mas é a cor mesmo. É a cor mesmo. Ah, eu não sei. Mas pra essas coisas aí, eu volto. Será que é essa aqui? Essa calça aí... Calma. Será que é essa aqui, não? Não, essa daí não. Não? Não? Ó, Lipo. Veste ela, bop. Pera. Essa calça aqui? Acho que é. Eu acho que não é essa calça. Mas pra frente, não é essa daí não, também não. Não? Caralho, os caras sabem demais. Tudo esse policial filha da puta, olha mano. Ah, não. Mas tamanho usam, mas não é essa. Desculpa, Jorginho. Espera o Padre Amor se vestir. Calma que eu tô descobrindo. Calma que eu tô descobrindo. Ou não. É, há PMs que usam essa. Eu usava, por exemplo. Olha, tudo ex-polícia safado. Foi mal, eu te empurrei aí. Ô, tô achando que não tem, viu? Tem, tem, tem. Ó, Lipo, ela já passou. Era aquela? Não era não. Essa aqui? Essa daqui, ó. Não deixa eles acharem. É a... 19. Ah! Ah! Essa daqui, ó. Essa? Aham. Aí com a blusa do lado, descendo aí. Tem certeza? Não era isso que eu tava pensando. Era uma roupa de calça bege que eu tava pensando. Tu, 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 tu quer igual da Bop ou igual da Cláudia? É Bop, Bop, Bop. Mete ele a Bop, não mete essa Cota. Qual da Bop é essa daqui, ó. Calma. Ué, gente. Mano, a flor. Tá ligado aqui? A flor. Eu ia falar a valor da multa, mas eu vou ficar quieto. Ó, cara. Tá vendo? Não tem. Olha, mano. E que roupinha. Cês tão ligado qual que eu tô falando? Peraí que tão... Peraí. Pera. É um pouco... É um pouco mais que 13K. Calma. Mano, cês sabem qual que eu tô falando? Peraí, a abelha... Eu não sei o que é, não. Mas cês sabem de qual que eu tô falando, né? É que ela não é dessas que prende a canela. Ela é dessas... Não, mas tem. Mas tem. Mas tem. Mas tem. Deixa eu ver se eu encontro ali. É que eu olhei no bagulho aqui da Bop. Também não tem, não. É da Gar? Tá ligado? A da Gar? A Gar é preta e camisola branca. Ah, então não é. É... É essa daqui, ó. É essa daqui, ó. É essa aí, ó. Qual que é essa aí? Qual que é essa aí? 141. Vamos lá, vamos lá. 1416. 141. Cor 5. Amiga, toma cuidado que eu vou trocar de roupa. Tá, e a blusa é a do lado, cê falou, né? Só não se mexer. Não, é uma preta, mas diz Bop na coisa que ela já tem. Não tem ali. Já. Não, mas se for usar, usa a da Core, que é muito mais bonita. Ah, é? A da Core vai ter mais B.O., porque ela vai ter que usar B.O. Não, não, é aí é B.O., aí é B.O. Colete. Eu acho que quanto menos... Coisa militar... É mesmo? Ah, o Marcão aqui. Sabe, Marcão, caralho? Ah. Marcão, já começou a merda aqui, né, Marcão? Oi, caralho. O Pedro Marius fez uma fake de você, o Marcão. É isso, meu irmão. O que, o que, B.O. Não, uma fake o caralho, a gente tinha morrido, pô. Ele falou que você morreu pra mim. Não, quase morreu. Sabe, Domingo. O capeta não me quis, não, me trouxe de volta. Ô, e o TI só pode que eles usam... Cadê? É, bora. Então, aí se liga, Pedro. Eu tô pensando se... Ah. Acho que é 26 agora. Pra nós durar mais tempo na pista, é melhor nós ir com uma roupa de polícia americanizada, tá ligado? Pique as do Japão. Porque aí qualquer coisa não é farda, eu compro um sex shop, pô. Não tem como prender nós. Ah. Porque se vira nós de farda, na primeira vez, fudeu. Mas mamou. Mas você acha que tem essas roupas de polícia americanizada mesmo no Japão? Já passamos, já passamos, Pedro. Ah, é? Mas você... É, eu acho que... Onde o Japão você tá aqui não tem. Já passei, tipo assim, passei... Não, ainda não. Tô tentando trocar de roupa, mas... É uma azulzinha escura, né? É, tem gravata. É, engravatado, tá ligado? Então, mas aí... Não, essa é polícia. Não, essa aqui é polícia. É, não, calma, é verdade. Aqui, ó, pô, achei. Qual, 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 qual? Ah, não, velho. Que coisa horrorosa. Mano, vai ser preso. Vai ser preso. É isso, aham. Calma que ainda tem um negócio que é o seguinte, ó. Cadê se foi esse? Ah, aí é a bandana. Oi, eu. Nossa, o gerente já tava perdido. Aqui, ó, aqui, acabou. Nossa, calma aí que eu botei uma placa, parece, atrás de mim. Ó, jeito que eu tô aqui, ó. Então, Marca, Luiz, se a gente metesse umas assim, ó, calma aí. Hum. A porra. O chapéuzinho. Qual calça que é essa aí? Essa calça aqui que eu tô? Qual que é a 1? É a 1-4-1. Não tô vendo nada. É a jaqueta 1. Na loucura. Cara, qual que é a blusa que fica... É um casaco que fica certo com isso aqui, gente? Qual que é a roupa que fica certo com isso aqui, vocês sabem? Deve ser casaco, né? Fake polícia, salve o Paraíba, caralho. Fake polícia. Qualquer uma preta... Não, mas, ó, ela tá... Ela tá voando, gente. Não tá certo isso aqui, não. Cadê o chapéuzinho polícia? Cadê o chapéuzinho polícia? Não, mas a outra tava melhor. O chapéuzinho saca, né? O chapéuzinho saca, né? Não, 7... Não. 7, 8. Isso. Camisa. 19. É adesivo. Deixa sem. Deixa mais de amor. É uma gordona da Nuzi. Eu vou usar. Eu vou usar. Eu vou usar a do Peppa. Eu vou usar a do Peppa. Caralho, mas tá varando, pô. Meu cabelo aí é foda. Ai, fodeu meu cu do palhaço. Caiu só rumo, merda, mano. Ah, volta aí, ó. Achei. Ah, tá varando também. Qual? Qual que é? Qual que é? Vou deixar varando. 32. Vai ficar só com o cretinho de fora. Tá lindo. Pronto pra fazer merda. Tá na minha frente, ó, desgraçado. Opa, qual foi? E calça, Marcão? Então, lança a calça... 23. 23 de cria. Opa, coiaba? Obrigado, meu. 23. Vamos nós, calça. 23. 23. Misericórdia. Sapato. Sapato, 24 ou 25? Que que é isso, mano? Opa de urso, que onda? 24 ou 25, tá? Meu Deus, o que aconteceu comigo, gente? Nossa, tá lindo. Assim mesmo, assim mesmo. Sinto um vazio dentro de você, véi. Caralho. O que você achou, amiga? Minha roupa tá melhor agora? Aham. Melhorou muito? Muito, tá bem melhor. Mano, que coisa feia, cara. Marcão, que coisa horrorosa, Marcão. Pé. Isso aqui vai ser bom, mas isso aqui vai ser bom, os caras vão ficar malucos. Mano, que coisa feia, cara. Coisa boa. Nossa senhora, que coisa horrorosa, gente. Olha, vai tirar dinheiro de uns trouxas na rua. O Dunglinha tá pior ainda. Tu vai que esse piquinho aí. O Dunglinha, que coisa horrível. Não, eu não fiz ainda não. Vamos lá, me fala aqui. Nossa. Mas a pura sequência é o que você vai pegar umas pardas melhorzinhas agora. Não, aí a gente toma uma falsidade biológica. É mais fácil ele se ser vestrado. Aham. Ô pai, você tá com um bique na orelha e do outro lado você tá com uma ponta. É isso mesmo, pô. Uma ponta, caralho, que é um belíssimo dedo aqui, tá? De gorilaço, olha, toma. Gostou da nossa roupa, Emílio? Policial, não, é? Gostei. Gostei. Gostou da minha roupa, ô Pedro Molles? Da nossa roupa aqui? Vocês tão bonitinho. Esse chapéu, só que eu não entendo muito por quê. Eu também não. Cara, é que esse chapéu dá skill. Ah, entendi. A porcentagem da tua mira é no... Exatamente, entendi. Você rola bugado. Nossa, Douglinha, você tá lindo. Douglinha tá perfeito, mano. Vambora, cadê elas? Ué, cadê elas? Elas não botaram não. E aí, gente, não vamos botar roupa não? A minha roupa tá melhor agora, ô Pedro Molles? Tá melhor, tá melhor. Já guarda essa aí. Como é que eu guardo? É... Ahn... Ô Rafa, explica aí, mó preguiça. Explica aí, Pedro. Ah, explica tudo. Bia, você vai fazer o seguinte. Aqui, ó. Preguiça do caralho. Nossa, eu... Roupas. Mais um RP menos RP? Guardar, guardei? Aí, é, só isso aí mesmo guarda, na hora. E compra pra mim por... Aí, empresta a cuma aí, Bia, na moral. Mentaliza aí. Faz a boa. Ô Marcão, Marcão. Oi, oi. Aquele dia eu te ferrei lá com a Xica, não ferrei? Esse aqui? Porra, tu é um arrombado, mano. Nossa. Foi tu. Gruta, você sempre zoa com a Xica, você sempre zoa. Falei, mano, vou zoar o Marcão. Nossa. Não, mas lá, deixa eu se desenrolar na melhor forma, pô. Deu tudo certo, deu tudo certo. Tô muito gelado, Jorge. Poxa, que acessório é esse que eu tô usando, 187? Eu sou o último fiel do mundo. Ah, é o Bic, meu Deus. Não é não, que eu sou também. Qual será que é o... Colar? Você é o segundo fiel do mundo. Valeu. Não tem, mano. Você começa, Bia? Será que eu vou perder o... É aquele pique, né, Dorglian? A mãe inventou o Homem de Ferro, o Homem Aranha, minha mãe inventou o Homem que Presta. Eu tô achando a calça agora. Quer a P-Central, ó? Não, é essa. Nossa, eu não sei... É código 10. Eu também não, eu só sei que é a P-Central. É 10, a gente vai falar qualquer coisa. Ah, código 10, código 10. Código 10 e o Pai de Rota. Não, 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 não. Código 10 e o Pai de Rota. O bagulho de caga pelado do caralho, tá maluco. 10, 7 e 6, 10 e 10, nossa, tá maluco. 10, 7 e 6, caminho 10 e 10, tiroteio. Eu sou bandido. Gente, qualquer um. Fala aí, fala aí. 10 e 9, eu não entendi. Não, não, 10 e 9 é repetir. Eu lembro que na época eu era da polícia americanizada, a gente sempre falava pra ela fazer 10 e 9. Ah, é? 10 e 9. Ela repetia tudo. Crachá em colete. Opa. Vou ver. Hum, a aliança. Se eu não me engano, ó. Deixa eu ver. A camisa aqui, ó. Aí, ó. Camisa 18. Nossa, eu não... 10 e 9. A jaqueta. Camisa 18 é o que, ó. É esse radinho aqui, ó. O ombro é melhor que não. É o radinho que eu tô. Mano, bota nada balístico, não. Pra não dar motivo pros caras fuderem nós. Bota só o radinho. Cadê o radinho? De cria. Pronto. Tô pronto. Mano, que coisa horrorosa. Meu Deus. Pedro, o copo tá maluco. Estamos apenas nos disfarçando. Porque a gente conseguiu uma X6. 10 e 9. Repedi a informação? Então. Sempre entendi como se fosse a repetição. Deve tá olhando lá pra fora. Se você tá olhando lá pra fora, não dá pra ouvir. Deu ruim, família, na cidade? Não, Marcau, caralho. Alô? Como é que eu ando? Isso aqui é uma passada de copo, não é? Mano, que coisa horrorosa, velho. Olha. Ô. Qual que vai ser? A gente vai ter que explicar pras pessoas que é uma nova divisão aí. Alguma coisa assim. Nossa, tá muito ruim aqui porque tem aparelho de... Calma, vem pra cá. É ruim, ruim. Aqui dentro é ruim. A gente tem que dizer que a gente é de uma nova divisão da cidade. Qual? Não, não é nem falar nada. que a gente tá com baseado na orelha. Claro, pô. Tá me tirando. Mano, nem fala nada. Só fala pra encostar, pá. O Doglinha vai implantar maconha nos caras. A gente chama de maconheiro, bate. Hum, boa. A gente vai ter... Vamos ser pique miliciano, pô. Vamos pique arrego. Pode bater mesmo? Pode bater mesmo? Vamos chegar os rotos. Eu vou bater, eu vou bater. Hum, minha roupa tá rasgada. Pique milícia. Pai, levanta a mão. Sai do meio, pera do nome. É, é isso que eu ia falar. Tô arrumando agora. Calma aí, Rafaello. Aí, pronto. Bora. Cadê o fura? Cadê o fura? Quem tem o fura aí? Tá com o fura aí? Peraí, deixa eu pegar um fura. Tu tem um fura aí? Não, mas tu tem aí só pra puxar e sentir se eu pareço um policial mesmo. Ó. Isso. Caralho, que susto. Achei que isso ia ser tirado, mas foi o flash da lanterna. Calma, show. Ai, cara. XRPX, todo mundo tem arma. Vou morrer na primeira borda... Não, mas aí fodeu. Aí fodeu. Já vai de SIG, né? Pra perder a arma. Tá me tirando. Procurar um aviador. Gente, vocês estão lindíssimas. Ai, eu acho que eu vou nanar. Mentira, você não vai se passar por um policial com a gente? Eu queria muito, mas nossa, amigo, eu tô acostumado igual você de ficar acordado 15 horas por dia. Não, pior que... Tava nove e já tô cansado. Pior que cansa mesmo, tá? E aí, desgraçada. Você falou que ia ficar até tarde. Bia, você tá bonitona. Bia, você tá bonitona. Tá linda, amiga. Aham. Se não sair amanhã... Vão, né? Você tá aparecendo todo dia. Qual essa calça, Bia? Essa calça é qual? Eu acho que... Por que você tem um esquerdo? A bordagem eu paro. Me bateu via a relógio. Qual é essa calça, Bia? Esquisito. Essa calça, o que é? Que era esquisito. Sete. Ah, não. Sete é que você tava. Essa calça, a que eu tô? Eu não quero olhar a Rafa enquanto ela troca de roupa. Música do Crep... Já tocou o 15 Step em Crepúsculo? Eu vou morrer. Alguém me dá comida. Alguém me dá comida, por favor. Que isso, hein, tia? Oi, Bia. Tá tudo bonitona. Tá uma loucura. Mano, que... Obrigado, me dá uma comida. Músculo, brother. Vamos, vamos, vamos. Bora. Estamos prontos. Caralho, imagina. Botou a roupa, filho de uma puta. Ué, pra mim botar também? É, ué. Nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 com você. Ah, é porque a escada era sexta, tá certo. Me fala aqui, Michael. Me fala aqui. Ó, pera aí. Presta atenção. Vou falar rápido, tá? Vou falar rápido, tá? Vai, vai. Eu vou falar todos, tá? 4, 1. Puta, mas espera. Fala o que é o quê? Não. De cima, do começo ao fim. Do começo ao fim. 4, 1, 18, 78, 74, 0, 187, 23, 26. Agora você pode tirar esse baseado da orelha aí que é só seu pai? Agora, onde é que é? É nos acessórios. Tu falou, tu me fudeu tudo. É nos acessórios. Tira os acessórios. Acessórios, tá. Tá tirando, porra. Marca registrada minha agora. É o baseado e o pique azul. Agora eu parei no calça, você me confundiu. A calça. Ó, calça 23, sapato 26. Essa música chama Are You Gonna Be My Girl, do Jet. Ah, 23. Isso aí, ó. Isso aí é recrutas, vai. Big brown boots. Long brown hair. She's so sweet. Aí, tá bom assim? Tá ótimo, vambora. Vambora. Bora, porra. Senhoritas oficiais, vambora. Bota chapéu, bota chapéu. 10, 4. Ei, polícia. Maconha é uma delícia. Ai, onde você vai, caralho? Onde que sai daqui, mano? Pra cá, cara. Meu Deus, meu Deus. Ô, entra na rádio 693 aí, Marcão. Aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Pula, cai aqui. Já vai ensinando a rotação. Já vem aqui. Bora. Ei, polícia. Maconha é uma delícia. O cara que é mumpazinho. Ei, polícia. Maconha é uma delícia. Aí, algum maconheiro que arrancou a porta do carro atentado contra a polícia aqui, ó. Vambora, vambora. Eu sei colar. Sabe colar? Qual que é a rádio? 69 quantos? 693. 693. Ô, quando a gente abordar, eu vou falar uns negócios de polícia, tá? Assim, eu vou pesquisar aqui alguma coisa. Dá pro zóio aí que eu peguei um bagulho ali no bar. Tampei o zóio, tampei o zóio. Cara, que carro lindo, mas na moral, eu sou apaixonado nesse carro. Ah, tá. Nossa senhora. Nesse sentido. Não vamos entrar. Eu tô olhando pra dentro do barulho. Tu vai ter que entrar no porta-mala. Colei. Vai ter que ter um porta-malazinho de cria. Eu vou porta-malazinho. Eu vou porta-malazinho. Nesse sentido. Ai, cara. Ó, chega aqui e me tirou do carro. Fui eu que tava... Aí, bora, 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 bora. Entra aí, entra aí. Eu tava dando problema. Partiu. Eu não quero nomes, tá? Vamos nos apresentar a partir de agora. Vai. Fala, moça, como é que é teu nome? Que tá no porta-malazinho de vocês, vocês vão ser de algum lugar. Acabou de falar, ele acabou de falar. Fala de novo. Pincel. Pincel. Sargento, pincel. Opa, pincel. Sargento... Meu carro, cara... Ah, mano, pera aí, deixa eu arrumar meu carro. Pera aí, Marcão. Pera aí, Marcão, pera aí, Marcão. É que uma vez... Não, eu quero ser o Nonato. Uma vez eu moro... Ih, será que ela conhece o Douglas? Salve. Parado, maconheiro! Ai, Moales. Ai. Peguei o maconheiro, molecado. Peguei o maconheiro. Oi. Essa porra aqui é a blindada, você tá ligado, né? É sério? Tchau, tchau, maconheiro. É sério, dá um tiro aí, então. No Marcão, no P1. Dá um tiro no P1, dá um tiro no P1. Em mim não, em mim não. Vai, vai, vai. Vai se não for essa. Oi, ia. Toma, maconheiro. Olá, Pedro Mole. Oi. Lembro o que eu falei pra você uma vez que na vida passada eu fazia jogo do bicho? Lembro. Aí, o menino aí atrás do pertamalo, ele que fazia jogo do bicho comigo. Mentira, o Duglinha pica, não. É sério, Duglinha. É bom que já abriram os vidros do carro blindado. Não, dá pra fazer só pra já. Cara, tu tá falando sério? Vamos passar na farmácia. Não, que na farmácia, porra, nós é polícia. Vamos lá no QG que eu pego... Eu sou o... Pronto. É o sargento? Eu quero ser o oficial sênior. Oficial sênior. Major peçanha. Não, que oficial sênior. Onde você vai, Marcão? Ali, passou, voltou, volta. Ih, caralho, abriu o vidro. Ué, a saída da favela é por aqui, ó. Nossa. Meu Deus. Não, vai chutado, Marcão. Tá maluco? Marcão, volta, vem lá de cima. Isso. Para, eu tô no Porta Mara. Segura, Duglinha pica. É, ele não sabe que tem aqui. Fecha aqui, fecha aqui o... Vou fechar, vou fechar, pera. Ué, caralho. Ué, molecada. Ele fazia RP de jogo do bicho, cabia. Mano, esse carro aqui... Para mim quebrou o vidro. Para mim quebrou também. É, então, eu quebrou o vidro. Ixi, não quebrou não. Não quebrou, não quebrou. Aí, falar pra vocês, mano. Esse carro aqui, moleque. Eu não paro pra ninguém, filho. Isso aqui é um trem-bala. Sai arrastando todo mundo. Quem que vai falar? É a perna do Bahamas. Se quiser, eu chego botando moral, xingando o cara e os caralho. Não é pra xingar, de primeira. Se não, a gente vai tomar tiro. É mesmo, é mesmo. Eu sou miliciano, o carro é blindado. Mano, ela, Mael, o Xande e o Douglinha com mais um nó, era incrível. Meu Deus, eu não sabia disso, não. Eu quero mudar de nome, já. Qual que você quer? Tenho cinco pontos de jogo de bicho na grota, quinze caça-níquel. Quer subir a grota? Foda-se. Não, eu não quero morrer, tô só. Como eu falo indiretamente de uma pessoa que eu quero dar uns beijos na boca dela? Gata. Queria beijar tua boca, ó. É legal ficar nesse porta-mala aqui, né, o Douglinha? É? Dá mó costrofone. A mala é a tu e Deus, mano. Você é doido. Ah, mas eu consigo ter uma noção, ó. Eu tô vendo um pouquinho. Bem pouquinho. É, bem pouquinho, né? É só levantar um pouquinho o porta-mala. Quer esperar alguém sair da mecânica? Aqui, aqui, aqui. Vai, volta, 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 volta. Segue, segue. Mano, eu vou baixar um som de sirene aqui, será? Isso, isso, isso. Tá, calma aí. Acho que é o point. Oi! Ô, cidadão. Calma que eu não tô vendo o que tá acontecendo. Ô, cidadão. Parado, cidadão! O que caiu, ele... O que caiu, ele... Polícia de Lourdes Santos, encosta na direita. O que é isso, cara? Pera aí, o Andy caiu ali. Nossa, ele desmaiou. Nossa, Fabi... Calma aí, a Bia, a Bia, a Bia, a Bia, a Bia. Ah, não. Calma aí, vamos começar a abordar o Vicky, calma, calma aí. Não, eu não acreditava, senhor. Senhor, permaneça no veículo com as mãos do volante. Pua, falei pra você descer do carro, Gardão? Central, iniciando uma DS-38, crime ou 10-20, alguma idade perfeita de 40, código 2, indivíduo, possivelmente armado. Desliga o veículo! Desliga o veículo aí, por favor, meu chefe. Como é? Não tô armado não, xará. Como é? Calma aí, calma aí. Repete. Não tô armado não, pô. Fica na moral aí. Fica na moral aí. Tô na moral, tô na moral, suavão. É isso. Ninguém só xará não, se ligou? Respeita a porra da polícia. Pô, volta ali, vão precisar um sumo contigo. Ninguém sai todo mundo do carro no 321, vou precisar contar de 321 e a gente dropa do carro. Eu gosto de intimidade, irmão, sou recíproco, entendeu? Entendi, mas não tenho intimidade contigo não, valeu? Pode chamar de Major Peçanha. Negócio é o seguinte, esse carro aqui. Isso, esse carro aí todo fodido aí, o que tá acontecendo? Fala pra mim. Parceiro, o motor dele infelizmente é muito forte, tá ligado? E o capô acabou explodindo, irmão. Não tenho o que fazer, tá ligado? Entendi, entendi. Senhor, eles veem que o tá no seu nome? Essas luzes irregulares. Como é a história? Fala aí, Major. Tudo em dia, irmão, certo? Opa. De acordo com o ano desse carro, que é 1974, ele não possui mais IPVA, certo? Eu pago só a licenciatura. Boa. Fechou? E o DPVAT? O DPVAT tá em dia também, que você não tá em dia não, muito bem. Não, não, claro, tá em dia. Pode olhar até aqui, ó, o sistema anticêndio também, né, bombeiro e tal, tudo mais, tá tudo em ordem, irmão. Tá com aquele adesivinho do ano do negócio da emissão de carbono ou não? Com certeza, irmão, com certeza. O catalisador tá novo desse carro, irmão. Ah, que bom, que bom. É. Licenciatura. Qual a opção? Mais alguma coisa, senhores? É, só preciso que você ligue o veículo pra dar uma olhada no estado das luzes, por favor. É, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10! É, major piscanha! Sonista no... Eles tão cuidando, eles tão cuidando, eles tão cuidando, tá tudo certo. Então, senhor, acabou de dar um curto aqui. Acabou de dar um curto, né? Exatamente. Eu quero que você, por favor, avale a mecânica, viu? Com certeza, irmão. Ó, eu gosto... Maravilha. Maravilha, cara. Ah, cara. Ah, cara. Posso tecer do carro aqui, cara? Pra vocês inspecionarem tranquilamente. O que é isso, cara? O que aconteceu com ele aí? Eu tô vendo aqui. Você falou que o seu motor não tá funcionando bem. Amiga, a gente vai tá precisando fazer uma inspeção no veículo, viu? Certo, certo. Com o motivo de fundar da causa. A gente deu um 10, 100 aqui. Isso. Ô, cidadão, você pode me... Um 10, 100? Você pode me dizer o que é isso aqui que eu achei no seu... Hum... Ok, doutor. Meus superiores aí, por gentileza, olhar. Então, doutor, na minha concepção, isso aqui é gelo seco, pô. Embalada a vácuo, certo? Gelo seco pra você poder usar nas festas, né, cara? Isso aqui eu conheço. Isso aqui eu conheço, já usei muito. Hum... Não, pô, é gelo seco, pô. Gelo seco? É, isso aí é usado na... Sabe quando faz aquela fumaça? Um segundo aqui, peraí, peraí. Pronto, é isso aí, pode ver, ele é azulzinho, embalada a vácuo, no saquinho e tal. Calma aí. Entendeu? Tá no cartão de crédito. Não vi nada, obrigado pelos sete meses. A gente pode, talvez, não ter visto isso aí no motor do senhor. Hum... É mesmo? O que no motor? Você viu alguma coisa, seu major peçanha? Eu não vi nada. Hum... Eu também não vi nada, rapaz. Deixa eu recolher isso aqui, parece que tem uma garrafa plástica aqui no chão, é isso mesmo, deixa eu recolher aqui, não consigo. Por enquanto eu... Por enquanto a gente tá vendo. É, por enquanto tem aqui, ó, 100 unidades de metafetamina. Pode ficar à vontade, pô, pode ficar à vontade, entendeu? Não, mas calma aí, deixa eu... Rapaz, você que tava com isso aqui, rapaz? Não, não, cê é louco. Não, cê não tava, tava no teu carro. Aí eu não sei, doutor. É, como cê não sabe, por enquanto o carro é teu, irmão? É porque eu sei o que eu sou, irmão. É... Deixa eu falar um bagulho na real pra vocês, certo? Primeiramente, seu irmão não, major peçanha, por favor, seu irmão não. Opa, major peçanha. O bagulho é o seguinte. Eu trabalho com... Nossos colegas! ...sistema de festas, certo? Sou empresário, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, é... Antes de ontem, né, a minha equipe... Fala baixinho, fala baixinho. Se perguntar, a gente é gogoboy, entendeu? A minha equipe de marketing e vendas, né? Eles estavam... Ah... Não, relaxa, colivra de vocês. Eu digo que vocês é... Não, não, relaxa, irmão. Eu tô com vocês, porra. Não, 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 não. Pera aí, quer que eu vá lá desenrolar? Eu desenrolo na hora, irmão. Não, relaxa. Eu desenrolo na hora. Como isso aí foi um imprevisto? Eu digo que vocês são gogoboy, porra. Feitiço em polícia, tá ligado? Relaxa, irmão. Vou jogar aqui no cantinho aqui do bagulho. Entendeu? Relaxa, irmão. E a gente... Você contratou a gente pra dançar gostoso, rebolar bem. Opa, doutora. Posso falar com você? Opa, boa tarde, pessoal. Opa. Opa. Com todo respeito, qual que é a situação aqui? O que é Rio é o seguinte. No 3, hein, molequeada. Não, não, deixa eu falar. Meu Deus. 1, 2, 3, vai! Não. A gente é de uma agência, entendeu? A gente gosta de investir na noite. Vocês não são policiais, não, então. Não, eles estão de fantasia. Não, isso aqui é de sexy shop, pô. É, sim. Cuidado com esse... Esse crachá que ele tá usando aí, tá? Cara, é porque eu dos anos, mentira. Foi dois conto, foi dois conto. Então, mas tem que tomar cuidado. Pessoal, vem cá, vem cá, doutora, por favor, vem cá. Pessoal, fica aí, entendeu? Entendi, entendi. Opa, não. O que que tá acontecendo aqui? Doutora, doutora, fala aqui com o empresário aqui, por gente. É que a gente tava... É que assim, a gente veio explicar pra eles tomar cuidado com esse crachá. Calma, não olhe muito pra mim, senão você fica nervosa. Pessoal, deixa atenção. Quando você vai fazer algo na sua vida, você faz pela metade ou faz completo, certo? Mesma coisa com o feitiço. Quando você tem que fazer, você tem que fazer até de forma real. Posso explicar qual que é o problema? Pode explicar, doutora. Então, existe uma coisa chamada falsificação. Não, mas aqui ninguém tá trabalhando com isso. Todo mundo dançando. Não, eu entendo que eu não tô falando com você. Todo mundo dançando, cara. Não tem problema, porque a pessoa que fez e vendeu e entendeu? Todos são todos qualificados. Não, eu entendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é ele que falsificou. Tô acreditando na palavra de vocês. Quem fez e vendeu, falsificou. E eu tô somente alertando ele pra ele retirar, pra não ter problema. É cosplay, pô. É cosplay, pô. Pode ficar tranquila. Com certeza, pode ficar tranquila. Então, mas é isso que eu tô falando. Pra ele tirar, pra não ter problema. Com toda certeza. Com toda certeza, senhorito Fial. Com toda certeza. Porque você pode ter até uma multa nisso aí e não é pouca não, viu? Ele é um rapaz muito danadinho. Ele é um rapaz muito danadinho. Ele é um rapaz danadinho. Eu fico louco em um policial, doutora. Ih! Relaxa. É mesmo? Ih! Eita porra. É, doutor, eu tô falando pra você. Vai lá, Cindy. Vai lá, Cindy. Vai lá, Cindy. Você acha que eu coloquei três policiais. Vai, Cindy. Fala pra mim. O que você acha de mim? Me avalia aí. Oxi, já já tem, viu? Já já... Não, o que eu acho de quê? Tu aqui na frente? Eu sou invisível pra você? Eu vou lacrar, eu vou lacrar, eu vou lacrar. Não, 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 não. É Scarlet não, é a flor, não é Scarlet não. Já pode parar de dançar, gente. Opa, é porque meu trabalho ele tá pagando. Opa, perda, viu? É que dá certo, é caro. Com certeza, pera aí. É Scarlet sim? Mentira. Cara, eu, Douglinha, Pedro Morales, tá uma coisa linda aqui. Pessoal, vocês podem tá parando aqui pra abordagem, por favor? Nossa. Nossa, não vai dar. Tem problema então, fica à vontade. Qual foi? Tô fazendo aqui aí. Nossa senhora. É Scarlet, eu achei que você foi. Não pode falar não, velho. É Scarlet, não pode falar não. É Scarlet, não pode falar não. Eu sou cosplay, pô. Tô fazendo cosplay. É isso galera, bom serviço pra vocês, viu? Tchau, tchau, bom serviço, viu? Muito obrigada, viu? Valeu, valeu, valeu. Nossa, a galera precisa tanto ir no hospital. Eu te dei kit. A gente vai precisar ir na loja de roupa. Vai precisar ir na loja de roupa. Bora, 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 bora. E aí, Pedro? Vai precisar ir na loja de roupa. Valeu, querido. Nem pra pedir uma... Rapaziada, eu passei a mão no carro do caralho. Não esquece de tirar. Como você sabe que era eu, eu tava com disfarce. Aí, papo reto. Tive uma ideia milionária, mano. Você me deu uma ideia milionária. Tô voltando no carro do caralho, peraí. O carro do cara, cadê o cara? Não, não. Fica, fica. Mas cadê o cara? Vamos fazer o seguinte. Em vez de nós fingir que nós é a polícia, nós finge que é a polícia só o cara descer do carro. O cara vai descer do carro, nós sobe no carro e rouba o carro e vai embora. Mas e o dono do carro aqui que eu roubei? A gente vai fazer a processionária. Achei, achei o dono do carro. Achei o cara, peraí. Tá maluco? Acho que eu vou te roubar, querido. Tá louco? Vai na paz. Opa, obrigada. Voltou? Aí, Pedro Maris. Tá baixo. Mano, eu acho uma boa, tá? Eu acho uma boa, tá? Vai dentro, vai dentro. Vai dentro, vai dentro. Nossa, molecada. Ai, eu não coloco cinta, mano. Tá maluco. Tá muito boa. Vê o interior da X6? Eu quero sair de baixo. Caralho, a porta, boy. Vai dentro, vai dentro. Ah, cara, calma aí que eu vou colar aqui. Você encostou aqui em mim, Doug. O que é isso, cara? Cada um pro seu canto. Você vai... É, você fica aí. Você tá encostando esse... Que que é isso aqui? Não, cara. Caralho. Eu confundi aqui. É cassetece da polícia. Caralho, cara. Mas tira a roda, tira a roda. É em nós? Ô, já para. Pô, não quer tirar o cachá não, o crachá? A gente tem que ir numa loja de roupa. Vai ali na loja de roupa. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, meu Deus. Que isso, Jesus. Onde você vai, mano? Eu não paro, não. Eu não paro, não. Eu não paro, não. Agora tá seguindo a roda. Agora é a hora da gente. Ah, não. É posto, é posto, é posto. Ele é louco de me seguir. É tirar o crachá. Vamo ali, vamo ali na loja do gueto. Vambora. Ah, cara, a gente quase conseguiu tirar a grana do mano, tá? É, pô. Bonita a X6 pra caralho. Ah, não. O exterior eu não gosto tanto não, pra ser sincero. Mas interior... Ah, isso. Pode ser muito bom, mas pode... Mas pode ser muito ruim também. Não, mas assim que é bom, pô. Assim que é bom. Melhor ficar fingindo que é polícia. Qual que é o bagulho aí mesmo? Qual que é a roupa mesmo? Nossa senhora. Calma aí. Ih, eu não tenho a chave desse carro. Ó, a blusa. Tira esse crachá também já. Ó, a blusa. É... 7,8 e o sapato é o 26. Tá, qual que é o acessório, né? E o sapato é o 26. Não. É colete. É, o crachá é o quê? É acessório? Não, o crachá tira. É colete. Colete, colete. Pronto. Tirar o crachá. É só o crachá. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vambora. Pô, só para. Só para em algum lugar já era. Ah, o carro que roubar. Como assim? Não, para alguém e a gente passa a mão. Ah, entendi. Bora. Vamos lá. Opa. Ali, ali, ali. Já parou, já. Logo parou. Já buzei, já buzei. Dá o bagulho da sirena. Calma, calma. Tô vendo que a gente ia morrer, galera. Ai, não passa no... 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 no trance, não. Mano, deixa eu passar esse... deixa eu passar esse kit aqui rapidinho que eu tô só no fiapo, mano. Nossa! A polícia buzinou... buzinou pra gente, será? Não, não. Encoste, cidadão! Polícia de Los Santos! Você vai encostar ali na direita aí, chefe? Pô, mano, tô com pressa aí, tô com a mulher grávida aqui dentro do carro, chefe. Mentira! Tem ninguém no carro, não, seu mentiroso! Ela tá no mala. Nossa! Que que é isso? Tu encosta aí na direita aí, ó. Eu tô com pressa, cara. Ela pode dar uma prova de vida que ela tá no mala? Pode, pode. Se ela der uma prova de vida, eu acredito. Vai ser uma abordagem rápida, mano. Vai ser uma abordagem rápida, mano. Eu tô com pressa, chefe. Me libera! Encosta, seu mentiroso! É só uma abordagem rápida. Central, iniciando uma 1038 aqui no meu 1020. Preciso de apoio. Pelo amor de Deus. Calma aí, amor. Calma aí. Maravilha, maravilha. Vai checar ali, ô... Tem que me roubar. Vai checar ali, microfone? Vou lá, vou lá checar. Vou lá checar. Vou lá checar. Pô, céu. Eu não quero esculacha aí, por favor. Acabei de sair. Eu não sou bandido, né? Vou fazer tu com a mulher aí no grave. Eu tô com pressa, chefe. Ela tá parindo aí. Não! Tô parindo! Nossa! E aonde que ela tá? Ela tá no mala. É do outro lado que entra no carro, cara. Tá. Não é desse lado que entra no carro. Não é desse lado. Não é desse lado. Pô, calma aí que eu perdi a chave aqui. Ixi, a chave emperrou aqui, mano. Não tá subindo o porta-mala. Calma aí. Acho que algum amigo vai ter que checar ali. Vai alguém, vai alguém, vai alguém. Vai, Rafa, vai, Rafa. 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 Não sei, não. Já vai aqui. Aqui dentro do carro aqui. Olha o cheiro. É do outro lado, Pio. Ah, não. É do outro lado mesmo. Tá aberto. Volta, MG, pô. Entrou na mala, sei lá. Morri, galera. Eu entrei do lado errado, Trude. Eu entrei do lado errado, tu calma. Que cababundo, galera. Tô ficando maluco, mano. O que que é? É boa, não? Que eu não consigo ver, né? Foge, foge, foge. Eu vou morrer do T4. Caralho, eu não tô vendo nada, foda. Aí, nós temos que achar um lugar pra deixar nossos carros, mano. Nós temos que achar um lugar pra deixar nossos carros. Que pariu, é? Eu entrei do lado. Vai no estacionamento. Estacionamento colorido lá. Ah, caralho. Já sei, estacionamento colorido. Verdade, terceiro andar de estacionamento colorido. Vamos deixar tudo lá. Terceiro andar de estacionamento colorido. Nossa senhora. Quando vocês pegam um número bom, dá pra gente levar. É... Aperto o... Caralho. Deixa eu pensar. Vai morrer. Mas manda a lock pra ela. Vamos lá. Mas manda a lock quando chegar lá. Manda a lock quando chegar. Vai em direção China. Direção China. A gente já tá em evidência já. Armada. Tem uma armada. Qual que é a rádio mesmo? É meia o quê? Meia a 9-3. Meia a 9-3. Faltou armada pra bíblia debaixo do braço. Compartilha localização pra ela. Compartilha localização pra ela. Compartilha localização pra ela. Ô Biba, manda a lock. Mandou já? Mandei, manda isso. Calma aí. Vai cara. Mandando seu celular. Nossa, mano. Esse site de baixar. Aqui só não usem arma, tá? Esse site de baixar. Esse site de baixar. Por favor. Esse site de baixar. Ela caiu do quê? De fome? O vídeo. Olha, mano. Dá um medo de baixar uns trojãs no PC. Sim. Na saída que nós passamos ali no trem. Que sim. Aí nós vamos brejar todo mundo. Espera aí. Calma, vai ficar. Vai. Tá vindo aí, Bia? Tá vindo aí, Bia? Não. Aquele cara é bandido, tá? Ele vai vir atrás de nós agora. Sim, não pode fazer nada, não pode fazer nada. Bota lá pro terceiro andar, bota lá pro terceiro andar. Pica, pica, pica. Pica. É isso. Sem querer eu botei no celular aqui pra durar muito tempo. Aí eu tô tendo que esperar terminar. Pera aí, já acaba. Agora sim, ó. Let's go. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. Vamos ver. Vamos ser ligeiros. Vamos ser ligeiros. Fala pra parar. Quando ele descer do carro, já roubar e ir embora, tá ligado? É, eu fiquei desenrolando porque eu tava usando o kit, porra. Tava com um de tic tac. Vou pegar aqui. Chegaram. Oi, eu sinto. Só sinto, pelo amor de Deus. Aí, é muito fácil de denunciarem, tá? Sabe isso. aham é da fuga é mas aí é muita fuga é isso é isso mas eu não vou falar agora eu vejo que vocês estão roubando eu não vou falar não dá não dá cara tá cheio de jeep na pista eu já tô muito fodido já esses dias eu roubo até trabalhador mano eu te roubo esse caminhão tá mancada né ainda mais que é o bagulho mais triste que tem esse caminhão pronto vou ter que acertar o time é foda né mano vou ter que acertar o time na mão bora tô pronto comprou um negócio pra comer mal é muito ruim aqui no posto vai parar na leste do trem vamos na minha casa ali tem um monte mas leste do trem é mais rápido mas a gente já tá do lado isso aí tem gente desistir da sirene não está é uma parte do trem então é melhor mano a gente roubou aí trinta e quatro caras cara cara mano coitada esse aí foi dormindo ele vai vir atrás de nós então não gente aquele carro com certeza era roubado também será caralho olha os pipocos da x6 ele não falou que tava com uma esposa na mala cara ele tá na mala cara não tá não tá mentira ele me enganou forte como é que compra a comida aqui? aqui ó aqui na registradora ixi ela não tem dinheiro ah tem sim nossa pera aí aqui ué pera quem que é aqui? opa opa tudo correto aí cidadones oi tapamento furado aqui? não tá furado não senhor tá sim aqui ó tá roncando demais não é o pedromônio você pode descer pra gente averiguar? hum tá tudo dentro da normalidade senhor aí ó pneu careca tá vendo? pneu careca tem cara de maconheiro tem cara de maconheiro tem não tá louco os doutores falam no trem deles de mim não me acho que são as coisas erradas não não me acho que são as coisas erradas não não sou doutor não valeu? mas já é uma peçanha primeiramente doutor tá no hospital não é uma peçanha não me acho que são as coisas não é uma peçanha entendi se eu tiver em qualquer pracinha aí fumando maconha eu vou te dar tanto tapo tu vai ficar vermelho tu é que pare não aperta maravilha viu espiado mas é de você rapaz é desculpa é de olho não sei nossa tem gente me ligando na hora dessa cara pera aí deixa eu só atende vai vai tio você não vai comprar bagulho não? ué tof aí ó esqueceu de comprar comida isso é coisa de maconheiro chapado tá? é burro né mano é burro aí fala fala já não tem mais neurônio mais não tem não tem eu quero ser um caboceta caboceta bora caralho cara aqui ó o porta-malas tá abertinho aqui ó o doguinha ah é aí eu tô improvisando mas só eu consigo improvisar não consigo ver vocês aí tá tudo numa boa pra mim tranquilão não brigado baixinho pelo cem bits obrigado pelo cem é não brigado baixinho pelo cem bits brigado pelo cem bits não pode revidar não pode revidar roubo de veículo não pode ter trocação de tiro cadê algum pilantra mano? pra não abordar isso é muito bom isso é muito bom isso aqui é muito bom é muito bom é muito bom aqui aqui não é? é um pobre coitado então então vamos aproveitar a gente é polícia porra a gente tira dos pobres e dá pros ricos caralho vai atrás vai atrás é bom que nessa viatura dá um pau no carro dele vai vai o cara vai roubar o pobre já errou já que ele foi pra direita mas não tem problema a gente acha outro iiii certeza? acho que ele foi reto porra lá 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 na frente ó não noia foi pra direita o louco ele foi na rua que sobe no sentido Chaves ali chapei chapei na cabeça faz o que eu fui cabuloso cuidado pra não gritar não tem que... ah tá não tem que ficar... é pera não que a gente acabou de roubar gente meu deus parece caralho ah não nem fodeu não é não é não é noitinha o xenon branco assim 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 meu deus é bem bom eles chamam do rai do rastreio ae vamo pro cidadão tranqilo consegue parar no outro lado da rua pra gente por favor? não é não não é não ali nao é o Minete ali ó e ai meu chegado? moça E aí E aí E aí É fuga É fuga É fuga É fuga Caralho Carro ele corre mais Claro porra Porra essa porra não tá do nada Caralho que tá Tá do nosso Tá? Olha aí Ele Ai Encoste cidadão Encoste a cubica Meu Deus a gente é idiota Aonde que compra o O desativador desse bagulho Que bagulho Do rastreador Já dá o pitch já Tá liberado o pitch Ai Oh não Olha O cara tá doberado O cara tá metendo umas fuga Eu não tô acreditando Meu Deus Ai Ai Caralho É por cima é por ali ó A esquerda é pela muretinha, você tem que vir bem no cantinho da parede que o carro sobe. Vai capotar essa porra um prato. Se eu ver ele, eu já vou chegar no pit. Mano, o cara trancou o porra pra cima. Ai, marca um… O cara começou a dar fuga pra caralho. Deveria ter já pegado, já puf, destruído ele. Pitzão. Mano, imagina quando os caras descobriam que não era a polícia. O cara me entrou de graça. Ah, mas ó, já deve tá feliz já. É verdade. Aí galera, acabei de dar fuga da X6. A gente ainda tá atrasando a mama do vovô ainda. Ainda, ainda. Ainda. Tem que dar uma abastecida ali, viu. Calma, 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 não dá strain, não dá strain. Aproveita. O cara me entrou pra você pra falar isso. Põe um miranhão. Calma, deixa acabar. O Bye. Irregularidade, cara? Isso aí, você sabe que não é irregular, né? Fala mais alto, fala mais alto. Fala mais alto, fala mais alto. Não. Eu vou te ajudando, fala mais alto que eu vou te ajudando no radio. Tem uma fechadura só, mas ele não tá levantando porque eu amarrei, cara. Aham, tranquilo. Diz que o carro tá muito baixo, não tem a distância de um dedo entre a roda e ela estaria. Tá tudo legalizado, cara. Tava fazendo muito barulho e eu vi, hein. Cara... Hum. Cara, tá tudo... De que parte de tá tudo legalizado, tu não entendeu, cara. Primeira mesa. Fala que eu ia ser você e não eu. Fala que eu direito com a porra da polícia. Não, primeira vez você não me agride, não, cara. Quem paga você sou eu, porra. Ah, é? Ai, filhada. Tu vai encostar mais um dedo em mim? Tu vai encostar mais um dedo em mim? Ah, Forgada Inferno? Que isso? Filhada, vai encostar mais um dedo em mim. Lockpick, 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 lockpick. Alguém tem lockpick, eu tenho lockpick. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Dá, 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 dá. A menina, enquanto eu marco, eu destraio o cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mano, que incrível. Tão tudo numa Xceles preta, cara. Ai! Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Pilar, bora, 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 bora. Cara, o que que vocês fizeram? Eu não sei. Quando? Nós espancou ele e roubou o carro. Meu Deus, gente. Meu Deus. Domingo maravilhoso, eu amo Domingo. Meu Deus, quem que é o P1, misericórdia credo? Eu corri, eu corri. Eu corri, eu corri. Eu tô perdendo. Nossa, eu sei, mano. Eu tô chorando, tô chorando. Calma, calma, tá tudo certo, tá tudo certo. Bora pro que é gera milícia, que é gera milícia. É lá no estacionamento. Eu não sei o que é isso. Tá, tá, tá. Ele passou o rádio que tá tudo no macixto. Ele tem aí preta, tá? Fudeu aqui, fudeu, tá? A cidade inteira vai vir atrás de nós, filho. Eu só quero ouvir. E eu aqui no botar... Essa porra brinada, porra. Mas já pensei, era bagunça. Meu buchiche tá doido demais. Ai, cara. Olha aí, eu tô passando mal. O Marcão grudou, cara. A JPC era bagunça. Puxei o cacetete, véi. Fui firme. Pela isso, acho que ele não desmaiou, mano. Eu ia desmaiar ele, cara. Ai, mano, minha buchiche tá doido ruim, véi. Você desmaiou ele? Eu ia, mas roubaram o carro antes. Ainda bem. Mano, eu tava precisando dizer a tropa de uma buchiche. Do submundo, cara. Tá sendo de puta. O estacionamento colorido. Onde que é o estacionamento colorido? É em cima do Burger Shot, em cima do Burger Shot. Ah, ajudou, ajudou. Pô, é... Cara, perto da loja de roupa da... Na garagem 1722. Garagem 1722. Eu mandei localização. Cuidado, tem policial. Cuidado. Deixa eu ver se esse carro tá lá. Oh, tá sem gasolina, gente, tá? Cara, tem que dar uma abastecida. Eu ia abastecer agora. Cadê o outro carro? Você deixou onde? No terceiro andar. Deixa eu ver se tá aqui ainda. Mano, se tiver aqui vai ser o... Ah, não! Ah, não. Nem fodendo. Nem fodendo. Essa pula vai virar uma concessionária hoje. Só quero ver. Oh, mano. Nem fodendo. Vou roubar todos os caras da cidade. Como é que dá pra tirar? Como é que a gente tira o rastreador? Então, tem que ter bloqueador. Mas ninguém bota rastreador. Tem que botar todo dia. Ué, não. Eu tenho. Opa, opa, opa. Caralho. Aqui eu também tenho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu tenho combustível. Aquele carro tá aqui ainda, pô. Sim, sim, sim. Não era o mesmo cara não. Era outro carro parecido só. Eu acho que tenho. Pneuzinho? Quer tirar um pneuzinho? Oi? Mano, as placas são... Arranca todos os pneus. 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 enquanto bota... Gasolina, binduin e boneca. Ai, cara. Ai, cara. Que maravilha disso. Olha o foda, eu roubo aqui. Ai, caralho. Ai, caralho. Não acredito nisso, mano. A gente vai fazer a conta sonária. É, então. Encontro de auto DM. Que já começou. Marabilha, voando. Foi muito bom. O Douglin é ADM, por isso que ele prefere não participar. E eu entendo isso, tá? Ele tem medo que a galera entenda que as interações dele são como ADM e não como player, tá ligado? Como que vê? Já pegou marrom pra você? Nada, tá maluco, por aqui ó. Ela vai vender essa porra toda depois. Bala, tá. Caralho, aquele cara que vocês roubaram. Ele sempre me chamou pra fazer merda e eu nunca vou com ele. Mentira, sério? É, eu nunca vou com ele. Ele sempre me chamou pra fazer essas coisas aleatórias, velho. Por que eu tô com tanto quilo? Ah, por causa dos 75. Máfia dos pneus. Tem a máfia dos e-bok? Vocês tem kit aí, galera. Médico? Não. Só eu tenho chave de fenda? Chave inglesa? Chave inglesa só você. Ai cara, que maravilhoso isso, tá? Boa. O clipe, mano, eu vi a Bia voando e foi maravilhoso, cara. E mano, ela saiu voando meio estranha. Ela saiu voando parecendo um super-homem mesmo. Você tem... Não, mas a minha... Essa aqui tá estragada, chat. Tem um bloqueador aqui no chão. Acabou, tem que buscar mais. Bora. Primo, primo, você tem... Mano, primo. A gente tá se fingindo de polícia, abordando os outros na rua. Opa, opa. Entra no carro. Passou um carro rápido aqui perto. Ô, eles conseguem inguiçar nós só fudendo muito, né? Olha, 17... Só atirando muito. 17 tiros em cada vidro. Nossa! Alguém viu o porta-malas de algum dos carros. Alguém viu? Alguém viu o porta-malas dos carros. Vejo, 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 vejo. E os porta-luvas também. Eu sou curioso. Nossa! Doze cigarros, porra. Peraí, peraí, peraí. Tem nada, tem nada. Nossa! Ah, nossa! Quanta coisa! Não consigo carregar. Mano, não consigo carregar essas coisas. Pega as caixas de ferramenta, caixa de ferramenta. Ô, eu preciso passar em casa pra deixar... Eu tô com 75 linha aqui, mano. Nossa, mas meu baú tá cheio. Mas o que que ele tem? Ele tinha quatro kits de arrumar carro, pô. Já pega um ali, já passa nesse carro aqui. Caralho! Vou pegar. Deixa eu pegar, que eu não tenho. Pica, pica. Olha só, polícia! Eu também consigo fazer assim... Quer ver? Bora. Tô vendo o filme do Paulo que você ajuda ele a tirar foto pra ele. Como assim, filme do Paulo que você ajuda ele a tirar foto pra ele. Como assim, filme do Paulo que você ajuda ele a tirar foto pra ele? Como é que ele aperta a luva? Como assim, Yang Guerra? Entra no carro, dá uma forçada umas quatro vezes aí e vê. Como assim, Yang Guerra? Não entendi. Filme do Paulo que você ajuda ele a tirar foto pra ele. Bora. Gente, eu tô com um veículo. O que que serve veículo? Pra fumar, né? É pra fumar e desestressar, tá ligado? Ah, o que eu me fingi de sequestrado, fingi de morto, tá? Ah, tu pegou a cinco, porra, porra, porra. Rapela tudo, vamo... Já pula aqui já, já pula aqui já. Tem quatro kits. Pessoal, não pega os pitons. Bia! Bia! Meu Deus. Olha essa menina, véi. Tamo junto. Caiu de pé a manobra, tudo certo. Vai fazer o plano pra entrar no grupo de bandidos. Sim, sim, sim. Caminhão de baú. Tem uma porta mal colada aí, cara. Se dá pra fazer, eu acho que dá. Ficou cinco pneus lá no carro rosa. Cinco pneus. Aqui, ó. Isso aí deve ser corrida, tá? Deve ser corrida. Corrida. Vá atrás. Vá atrás. Ele já parou na frente. Já vai, já vai. É um carrão, tá? Corrida, isso é corrida. É corrida. Não, mas vamo atrás, vamo só acompanhando. Vamo atrapalhar o cara. E aí quando ele parar lá, a gente... Isso, isso, isso. Ele deve estar batendo o recorde dele, mano. Tá bom que a gente serve de inspiração, porque tem polícia atrás agora. Ixi. Vai lá. Pariu. Pariu. Já, 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 já. Já, já, já. Moio, moio, moio. Já, já. 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 Eu sei quando eu tô estressado. Você vai sentir como se tivesse um raio caindo na sua cabeça. Boa. Caralho do Glima, tô bem. O que mais que eu peguei daquele cara? Não, nada. Você peguei isso, mano? Ah, eu peguei uma placa, fixei a placa. Enco... Meu Deus! Encoste! Encoste o Bicley na direita ali, cidadão, por favor. Maravilha, vai encostar, viu? Opa, não encosta não, não encosta não. Não, por que na gente, por que na gente, por que na gente? Aqui fudeu, aqui fudeu. Volta lá, não, volta lá, volta lá, volta lá. Calma. Não, só mete pé. Mete pé, mete pé, mete pé. Mano, eu acho que eram meus irmãos ali, não é não? Ele deu uma brecha, ele deu uma brecha, é. Carrinho azul assim, é tudo de marola. É. Aqui meti o pé, aqui meti o pé, pequeno. Aqui já foi, todo mundo sabe. Quem que era ali? Eu estaria que era o Ribeiro. Não é de marola, não? Ah, é máfia. Tô suado. Será que dá para nos roubar uma viatura? Dá, dá. Para nos fingir que a gente é a corregedoria. Ué, é tão bom poder trabalhar fingindo ser um policial e não ter que sair de férias por ter trabalhado tanto, né? Como assim? Isso mesmo que você ouviu, isso mesmo que você ouviu. Eu não entendi. É que a gente está trabalhando muito, aí tem aquele negócio das férias forçadas, que você não pode trabalhar tanto tempo, né? Ainda bem que aqui não tem... Oxi! Ah, tá. Às vezes deve ter, eu nem sei. Não, oi, Douglinha. Aí é um problema, Douglinha. Amanhã. Não tem, não tem, não tem. Tinha feliz. Muita alegria no coração. Eu só respondo complexão depois de dois dias úteis. Porque aí já chega na quinta-feira e já era. Que é o tempo de marcar a viagem, né? O segredo é bloquear, gente. Já sai sexta, sábado, domingo já... O segredo é bloquear. O segredo é bloquear, boa. O segredo é bloquear, boa. É, não manda. O ADM falando que o segredo é bloquear o bot, cara. Saiu um lança, sai um lança, sai um lança, sai um lança. É da grota, é da grota. Caralho, cadê esses pilantras? Vão passar lá perto do hospital, mecânicas... Mano, se a gente campar ali o final da corrida, aquela lá mesmo. Escondidinho. Daí na hora que o cara aparecer, eu solto a sirene e a gente vai atrás. Mas ele não vai parar, ele vai dar fogo aí. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Que ele realmente cometeu um crime, é vendo? Uhum. Ali, 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 ali ó. A minha moto. Que na frente, que na frente, que na frente, que na frente? Que na frente, que na frente, que na frente? Que na frente, que na frente, que na frente, reto, reto. Vai, vai, reto, reto. Perdeu, perdeu o Caba. Tá que tá tendo a abordagem do Atena? Eu não paro, não. Eu vou passar por cima. Perdi o cara. Perdi o cara. Puts. Relaxa. Vai querer entrar na mecânica? Opa! 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 Vai dar merda, vai dar merda. Espera. Dá uma olhada como tá aqui a situação. Se for igual na vida real, WhatsApp bloquear não dá certo não. Às vezes você bloqueia e o problema aparece do nada pra tirar essa situação frente a frente. Isso é um problema. Calma, mas você não pode falar. Não fala. É, é. Eu não posso falar, porque ela sabe quem sou eu. Nem eu. Eu não posso falar com ninguém, cara. É foda. Olha o jeito que o Caba me entra na mecânica. Essa é a pica, tá? O Pedro Moris vai falar. É, eu não posso falar nunca, velho. Eu só vou. Falar o que? Falar com quem? Ela vai roubar o Tesla. Eu conheço, ela tá linda. Nossa, tadinha. Eu também conheço. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu não conheço. Eu falo, ela não me conhece não. Não, ela conhe... É. Eu acho que ela não vai reconhecer, mas ela... É. Pior que eu tenho certeza que essa menina vai parar pra abordagem, cara. Ela vai, ela vai. Ela fica louca quando rouba o Tesla dela. Ela fica louca. É caro? É um salário mínimo, não? É, é. Por aí. Um inteirinho? Nem fudendo. Aham. Se pai que é, se pai que é. Caralho! Ontem roubaram logo a robozão dela também. Ela ficou puta. Caralho, mas é melhor era ela. Quem é ela? Vai, explica, vai. Deixa eu tentar te explicar. É... Se você conseguir, tu é foda. Vai, explica, vai. É... Tá ligado o Maze Bank? Caralho! Aham, aham. Então... Qual foi, chefe? Perdeu o cu na minha cara? Perdi. Meu pau aí na sua boca. Fluxo Ale Maze. Fluxo Ale Maze. É isso, galera. Pronto. Tá arrumando o que aí? É, nada com nada vocês. Ale Maze. Ah, tamo... Ah, ela é criadora de conteúdo também. Que é isso? Ué, meu, não tá... Tá na vida mansa. Um milhão e quatrocentos mil seguidores. Porra, tá só amando hoje, pô. Tá fazendo uma... Tá fazendo um irmãozinho pro filho dele. Beleza, ela tem muito dinheiro. Pô, eu acho que ela deve ter bastante dinheiro, não vai se importar de perder o Tesla não. Vambora. Quem que é esse cara aí? Tá falando aí. Eu acho que eu conheço esse cara. Eu? É, quem é? Quem que é? É o Shark? Eu mesmo. Sabe Shark, é o Pedro Molles. No caso aqui na skin policial. Bota aí no veículo, por favor, senhor. Não faz isso não, senão você vai perder ele. Olha, entrou no patamar errado. Valeu Shark. Boa. Quem é ela? Opa, nossos amigos. Mas é isso. O meteoro é o meu. E nós é o maior conto. Valeu, valeu. Gente, ele vai tirar alguém do ca... Ih, não. Não, era no outro carro. Eu vou fazer um pipi aqui na garfinha. Entendeu a fita do Maze Bank? Entendi, entendi, entendi. Mandou bem. A Lê Maze, eu não conheço exatamente, mas é que eu sou muito ruim no cenário de... De... É não, não conheço mesmo. De Free Fire e etc. Eu imagino que ela já tenha sido criadora de Free Fire, não? Ou não? Nada a ver. Ela não vai sair nunca daí. Um pouquinho pra frente, um tiquinho. Oxi. Ah, tá ali ó. Ela tá posicionada... Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Saiu, 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 saiu. Toma. Vocês falam, vocês falam. Encoste o veículo! Polícia de Los Santos! Caralho, fudeu. Já começa errado é que... Não, vai embora, complexo. Porra, cara, você também dá mole, Pedro Molles. Caralho. Encoste! Ei, 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 eu acho que alguém não tá bem. Ei, 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 calma, calma, calmou, calmou. Que isso? Desça do veículo com as mãos pra cima! Calmou? Não, primeiro tem que chegar calmo. Não tem que chegar do jeito que vocês conhecem. Voltou em três vezes e voltou quatro. Um status é legal. Ó, chefe, a gente viu uma irregularidade no seu carro ali atrás. A gente pode averiguar, por favor? Pode descer do veículo? Fica à vontade. Maravilha, maravilha. Tranquilidade, pode descer do veículo os dois? Os quatro? Os quatro humilhantes? Opa. Ela tá junto? Ah, ela não tá junto, eu acho. Tá, né, o problema é que a galera tá dormindo. É que tipo assim, o carro é automático, né, então ele diria ir sozinho. Já não perdeu muito tempo não, já não perdeu muito tempo. E aqui, a moça aqui, ó. Pode descer, por favor, pra mim averiguar o carro aqui? Acho que deve tá dormindo, pô. Tava mal acondicionado, hein? É bom que sequestra, é bom que sequestra, vai, vai, vai. Tá bom, então tá tranquilo. Então deixa eu ver aqui. Primeiramente... Desça do veículo! Primeiramente... Banco tá rasgado, olha só. Tá ligado? Banco tá rasgado, o bagulho tá todo errado aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá rasgado. Aqui, ó. No couro aqui, ó. Não sei na onde. Carro novo. Olha aí. Tá rasgado aqui, queria. Olha só, olha lá. Abre aqui, abre aqui a porta aqui. Não sei na onde. Tá rasgado o banco, ó aqui, rasgado o banco, uma irregularidade, tá vendo? Ó aqui, ó. Ó, o motor, o carro não tem motor, ó aqui, ó. O carro não tem motor, tá vendo? Aqui o motor atrás. Não tem motor, não. Tá sem o motor. Tá sem o motor do carro. Tá sem o motor atrás, pô. Cadê? Deixa eu averiguar esse banco do carro aqui. Deixa eu ver aí. Aqui, ó. Pô, vocês estão atrapalhando a minha averiguação aqui do negócio aqui, entendeu? Deixa eu averiguar aqui o porta-malas. Tem o quê? Equi... Tinha o quê? Tinha o quê? Tinha o quê, pô? Tem agachamento e a chave em inglês aí, ó. Não, tô só averiguando aqui os negócios aqui só. Ah, aham. Vai lá, ajuda a Bia. Vai lá, ajuda a Bia. Vai lá, ajuda a Bia. Que é isso? Desce lá pra ajudar ele, tadinho. Desce do veículo aí. Vai, vai, vai. Ajuda, ajuda. Calma aí, doutor. Ai, não, doutor. Ai, não, doutor. Não, doutor. Deixa eu averiguar os senhores. Porque a moça tá de máscara. Tá de máscara? Ah, não. Que eu sou policial. Eu tô acima da lei. Eu posso fazer o que eu venho entender. Ah, não, 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 não. Ó, ó. Vou falar a última vez, tá? Desçam do carro para que a gente possa tá... Moio, 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 moio. Moio, 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 moio. Entra aí, entra aí, entra aí. As chinesas estão abrindo as portas aqui. É vocês que estão fechando. Nossa, 10, 10. 10, 10. 10, 10, 10. Moio, 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 moio. Não, não, não. Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar. Aí, vocês tem que tirar a máscara aí, mano. Que tá manjado isso aí, mano. Oi, cara, um desgraçado. O cara aqui acho que é nóis, tá? Aqui eu acho que é nóis. Não, não, calma. Eu roubei, eu roubei. Pronto. Que isso? Gente. Poxa, viatura do velho, cara. Não é não, cara. Qual foi? Qual foi? É o... Tamo de marola aqui, pô. Tamo de marola. Tamo de marola só de bronzinho, tá naquela gadada. Devolve a viatura, devolve a viatura do Fahur. Que viatura, tia. Não é viatura não, Lu? Que fudeu, que fudeu. É assim, cara. É o carro do Jamelão, cara. Não é viatura não. Parece uma viatura essa bomba aí. Porra, tá ligado. Eu passo por cima da tua, pô. Eu passo por cima da tua. Ah, é? Eu quero ver. Agora tu vai ter que passar. Quer ver? Fala do ouvido. Meu pau no teu ouvido, cara. Matou, matou, matou. Matou, matou. Nossa. Matei, 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 morador. Coitado. Qual foi, morador? Tá bem? Carai, tô bem, mano. Tá suave. Qual foi? Essa moto sua tá... Tá com um probleminha aqui, cara. Olha só, essa moto sua tá fumaçando aqui. Você pode descer pra mim, ameligar essa moto, por favor? Olha só, olha só. Olha só aqui o escapamento. Vem aqui desse lado pra tu ver. Tem dois carros ali atrás parados passando o rádio, tá? Dois carros parados passando o rádio ali atrás. Eles devem estar atrás dos carros deles. Meu Deus, mano. Cara, tem 5 anos, vai. Não vai. Caralho, mas é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. MG pegou a moto do vídeo. E ele vai falar que o policial... Gente, tinha dois carros ali atrás... Ó, a polícia tá vendo aqui. O MG roubou a moto e foda-se. Filha da puta, quase capotou nós. Caralho, ele cagou, ele cagou pelo roubo. Ele cagou. Mano, o cara realmente ignorou o roubo. Mano, a gente tinha que ser mais direto ao ponto. Por que na hora que ele entrou no carro ele só não foi embora? Ah, porque os caras mandaram... Eles entram no carro de novo. Ele não consegue, mano. Ele não consegue botar o respeito nos caras. Os caras cagam pra ele. Ô, prestenção. Aqueles dois carros passando rádio deram meia-volta e foram atrás do MG. Aqui, ó. Ah, não, 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 não. Não é o MG, não. Mas ó, já tá demorando demais pra eu querer ir atrás. Não é possível. Já tá mesmo, né? Oi? Tô dando fuga da viatura aqui. Ah, não, nem fodendo, velho. Mano, os caras viraram e foram no MG. O que é aqui? O que é isso? Ai! Boa, 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 boa. Nossa! Ai! Ai! Ixi, tô falando bem encostado. Aê, nóis? Qual foi? Tô encostado, tô encostado, tô encostado. Tô encostado, tô encostado. Tô encostado, tô encostado. Tô encostado na direita aí. Tô encostado na direita aí. Visão, visão. Aqui é esquerda, aqui é esquerda. Tá em nóis agora, cara. Qual foi? 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 Aqui é fuga maluca, 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 fuga maluca. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Pô, já é, já é. Fui até ele, rapaz. Descei, descei. Marcão, Marcão, Marcão. Já é, já é, pô. Já é, já é, tá descendo, tô descendo, pô. Fala tu. A gente é cocô boy, cara! Sai, 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 sai. Mas é cocô boy, cara! Rala Shark, rala, rala, rala. Mas qual que é a ZDA que tá rolando aí, família? Que que é isso aí? Que que é isso aí, Pedro Molis? Gente, num 1, 2, 3? Num 1, 2, 3 não? Que que é isso, cara? Que isso? Que isso, cara? Que isso? Que isso, velho? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, velho? Não, não, não. Bora, bora, Shark. Bora, Shark. É, Leôncio. Não quiseram. Mano do céu. Mano, olha isso. Qual foi, Leôncio? Tá um terceiro, irmão. Vocês mentiram, vocês mentiram. O que tá acontecendo? Tem que tá... Casa cai, hein, mano. Muta de denúncia. Casa cai. Denúncia do quê? Denúncia do quê? Denúncia do quê? Encosta aí, encosta aí os quatro. Encosta aí os quatro. Encosta aí os quatro. Encosta aí os quatro. Para bater um papinho legal. Vamos bater um papinho legal. Vou pegar aquele cara lá. Vou pegar aquele cara lá. A roupa desses doentes, cara. A gente é o Gogoboy, cara. É sex shop. Eu cheguei a gente trabalhando sex shop. É isso, o carro aí, o carro aí, chefe. O Nine. Ah. Chega aqui. Na VT da Gip. Mostra a Scar pra Scar. Deixa eu perguntar um bagulho pra vocês aí. Fala aí, fala aí. Vocês trabalham de Gogoboy, né? Mano, o que que deu? Tá de marola aí na cidade, tá ligado? Eu trabalho de Gogoboy. Deixa eu perguntar um bagulho pra vocês. Vocês tem panfleto aí? Eu tenho panfleto. Tem? Tenho. Porra, panfleto não é pra vender apartamento? Não, qualquer coisa, irmão. Contato pra serviço. Qualquer coisa. Ah, entendi, mano. Entendeu? Porra, pior que eu não pensei nessa parte do marketing não, pai. Eu tenho. Não, eu tenho. É o clube dos Gogoboy. Você tem aí? É o clube dos Gogoboy? Eu não pensei muito não no meu marketing. Entendi, entendi. Mano, tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Veículo de vocês. Positivo. 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 Tá no nome de quem? Rapaz. Essa é uma pergunta meio complicada. Tá no nome de quem aqui? Foi dormir. Foi dormir. Mas qual que é o nome? Qual que é o seu número, seu oficial? Pra eu te mandar um panfleto aí? Como jorninho. Meio 996 é 510. Que bonitinho. Que bonitinho. 996 o quê? Eles tiraram o crachá. 510. Mas não é a viatura do vovô não, cara. É... Nossa, que fudeu, hein? Não, eu vi que não é a viatura. Que bonitinho, eles tiraram o crachá. Quero de dançar o Ciclo, fazendo um favor, enfileira aqui para mim, por gentileza. Vai ter o reconhecimento. Tá ouvindo aí? Foda, parada de dançar e enfileirar aqui para mim, fazendo... Cama que eu tava só mandando pro oficial aqui o panfleto nosso. Pois a porca, pois a porca. Faz a fila, monta a fila que vai ter reconhecimento. Ah, ele não me viu, ele não me viu, né? Caiu no erro, Marlon. Caiu no erro, mano. Caiu no erro. Artigo 1 e 2, acimação. Quem que é o rapaz aqui da foto do panfleto? Ah, ele é o nosso chefe, né? É o chefe. Mas ele tá aposentado já, ele não trabalha mais não. Ele fica só na parte administrativa. Calma aí, faz silencio fazendo o favor aí. Mano, ele viu só o MG. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma. Fala aí, amigo. Qual que é o seu nome? Carlos. Qual que foi a situação aí? Você pode falar de novo aí? São eles. Fizeram uma falsa abordagem aí, entraram no meu carro e levaram. Que isso, cara? Tá maluco. Falaram que eu registro o carro e levaram. Mesmo veículo, é a BMW preta parecida com a do vovô. Essa aí. Eu nunca vi esse cara na minha vida. A moça de cabelo azul que entrou no P1. A moça de cabelo azul que entrou no P1. Foda-se, não perguntei. Calma aí, irmão. A bagunça aí, a bagunça. A bagunça, a bagunça, a bagunça. A bagunça aí, pô. Fica na parede aí, bandida. Fica na parede aí, bandidinha. Cala a boca, cala a boca, ladrão de galinha, ladrão de galinha. Maluco fazendo denúncia sem fundamento, batendo em polícia, esse cara tá em nada. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quero ver ele provar alguma coisa, ele tá de marom na pista de resenha. A gente tem álibi, a gente tem álibi. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Todo o direito de fazer sua denúncia sem xingar ninguém, muito menos agredir um policial. Porque senão você perde todo o teu direito. Não, mas eu não agredi, não agredi, não agredi. Pela boca, eu sou desgraçado. Pera aí, pera aí, pera aí. Pô, vamos manter a calma, vamos manter a calma. Calma, eu vou ficar louco, cara, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco. Mano, eu vou explicar. Cuidado! Nós távamos na pista de resenha, nem sei o que que é esse cara. Esse cara aí deve tá sem nada pra fazer da vida dele. Ele tá batendo em polícia, ele tá todo errado. Tá com roupa de presidiário, chamando os outros de bandido. Circula aí, meu Deus, tamo não abordar jeito. Pode correr fora de você. Eu quero ver ele provar que nós roubou o carro dele. Que carro dele aqui? Nós tá sem carros, nós tá só com esse carro. Ah, sem carro, né? Deixa eu dar uma ideia pra vocês aí. Visão. Mano, vocês não podem ser um fordamento oficial da corporação, mas é um fordamento de polícia, tá ligado? Isso aqui não é da corporação não, chefe? Tá, sim. Eu sei que não é, mas eu vou pedir pra vocês. Não usem isso na rua. Usa quando vocês forem usar pra trabalhar mesmo, tá ligado? Tipo, vocês vão chegar no local... Até ou sem ser da polícia? Não, sem ser da polícia vocês podem usar, cara. Ah, peraí! Não é o rapaz da bote de mais cedo que não quis pagar? Eu? Ah, é o cara que foi lá, a gente dançou pra ele e ele foi embora. Não é, Marcão? O rapaz de laranja, ele foi no bailar mais cedo, a gente fez lap dance pra ele e ele foi embora. Cara, é do gaep? É do gaep? É do gaep? É do gaep esse chapéu. É do gaep? É do gaep esse chapéu. É do gaep? É do gaep? Não, já é, já é, já é. É engraçado que você tirou, né, Douglas? Esses dedos aqui demoram três anos pra entender. Não é a primeira denúncia aí, certo? E aí, Jaiminho? Não, coisa pouca, esse cara já tá louco. Não é a primeira denúncia aí de vocês não, entendeu? Não, mano, que é só os caras... Certo. Não é a primeira denúncia, certo? A próxima que tiver aí vai todo mundo em jala. Entendeu? Mas aí, mano, o que não garante que é amigo dele fazendo denúncia com a filha de nós, mano? Não, não é garante, não é garante. Ué, irmão, o cheiro não é flagrante, todo mundo é inocente, tem que se provar ao contrário, pô. Todo mundo é inocente, a farda de polícia é inocente. Ué, farda de polícia, o cara é essa porra aqui. Eu inventei essa história do nada, né? Eu inventei essa história do nada, né? Esse aqui não é da polícia não, pô. Mas demorou, isso não me deu. Aí, aí, Leão. Você nem sentiu falta do seu pai, né, seu pilanta? Quase que eu morro. Eu sabia que você tava morto, velho. É pai dele! O Marcão é pai dele! Vagabundo. Putaria, né? Olha o pilanta, não cai mais nada da vida, né? Fica só em Megatron agora, né? Próxima denúncia aí, próxima denúncia aí. Terminou com a mulher, né, irmão? Sabe como é que é, né? Terminou com a mulher, não quer saber de mais nada esse cara. Pagar você se encanhando, mano, e colocar essa parte não vai cair no problema. Próxima denúncia, não vai tirar não, não vai botar não. Próxima denúncia vai cair no problema. É, não é. É um salão de galinha. É um salame esse cara aí. Madrão de galinha, pobre. Com certeza, tio. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Vou deixar, não, não, deixa, deixa. Pobre. 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 Vai tocar na minha mão, eu sou cozinão do caralho. Só pode ser pobre. Vai, parceiro de polícia. Vai, o necessitado. Você vai bater no cara? Você vai bater no cara? Você vai bater no cara? Parou, 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 parou. Ah, eu já ia bater. Eu deixaria o pau tarado. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Ele tá muito bravo, ele tá muito bravo. Ele tá muito bravinho, velho. Ele tá muito bravinho. Nem que eu seja preso nessa merda, mas eu vou deixar o ensino. Ele tá bravinho, tá bravinho. Olha, o cara tá maluco. O cara tá maluco, esse cara tá maluco. O cara tá puto, velho. Bota o cara aí pra gente ir ouvindo na fuliatura. Opa, nada. Bota a sirene, foda-se. Bota a sirene, bota a sirene. Mano, bora atrás desse filho da puta agora. Vamos matar ele. Tá maluco, tá maluco. Lógico. Eu vou matar ele, fio. Eu vou arrancar os braços, colocar as pernas nos braços. Deus, eu quero saber como é que ele sabia que eu era eu. Eu tava de máscara. Ai, cara. O dedé não tem o burcinho dele. Olha aí, toma. Ai, cara. Gente. Mano, fomos abordados. O cara do R34 Beige. Chamou a polícia. Mano, veio... Acho que um papo de uns quinze policiais, um helicóptero, umas quatro, cinco viaturas, de unidades diferentes. Abordou a gente, bota na parede, os caralho. Ai, no final saímos num soco com o cara que tamo indo embora. Eu tô aqui no estacionamento aqui, colorido. Mano, tem algo que a gente pode fazer com o carro dele, não? O cara bateu no cara e ainda saiu bem. Esse era o Jaiminho do Dark? Denúncia, não é motivo de presídio, pô. Obrigado, Paulista, batejão, querido. Tem como trocar a cor. Como vai prender a gente, é uma palavra contra a outra. Uma pergunta. O que a gente pode fazer com o carro do cara? O que a gente pode fazer com o carro do cara? Tá falando muito baixo. O que a gente pode fazer com o carro do cara? Ah, não é que tá sem os pneus? Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Jamelão? Gente, eu só posso machucar ele com as minhas palavras, porque eu não tenho nada aqui. Caralho, a bordagem ali é um tanto de gente. Jaiminho do Dark? Tá maluco. Coitado do cara, mano. A motinha devia ser de complexiano, velho. Tadinho. A polícia compra as maluquices, mano. A polícia compra as maluquices. Do dia que tu tava bêbado, Jaiminho do Dark. Cara, que Jaiminho do Discord. Melhor baile de favela, melhor baile da cidade. Onde o cara tá, mano? É ele! O cara tem que ser bem preocupado. Ele vai tá na mecânica ou no hospital. O Jaiminho... O que? Jaiminho... Ele foi na metrô da polícia. Jaiminho vampeta. Ele foi na metrô da polícia. É ele! A polícia não dá carona não, tá ligado? Mas ali deu, ali deu. Não, mas é porque não era carona. Provavelmente ele foi lá e ele falou, ah, entra aí que a gente vai atrás, tá ligado? Ah, mas ó, ele é fodido, senão ele não... Nada, não vi. Não vi e segue. Já achava que ela abria caindo de novo. Fodido com o R34? Que fodido é esse, ô Douglas? Tá maluco? Marcão! Ele não é de novo. Ai, 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 ai. Dor, dor. Por isso que ele falou que é isso, Pedro Mones. Peraí. Eu tenho que tirar esse chapéuzinho daqui, mano. Caralho, agora eu tô com vergonha de sair aqui com essa roupa. Eu também tô com vergonha. Ainda bem que eu tenho uma troca de roupa aqui. Eu não vou ficar andando com essa roupa horrorosa. Não vou. Nossa, é verdade. Não vou. Já volto, peraí. Não vou, não vou. Cadê o cabrão aqui, ô tia? Não vou ficar andando com essa roupa não, tá maluco. Você deixa logo o cara de Portugal de... É verdade, é verdade. Puta, tem uma moça. Calma, moça. Não vem aqui, não. Pronto. Nossa, tô com uma fome, chat. Eu precisava pedir comida, comer e dormir. Bota no chapéu, não tem como, não tem como. Tem, tem outro, tem outro. Gente, eu perdi minha roupinha. Seus policia... Tu salvou, se tu salvou, tu perdeu. Se tu salvou, tu perdeu. Sai, sai. Entra o cara de Portugal. Biomount P1 é todo marcão, eu tô contigo. Nossa, você também perdeu. Perdi não, mas eu vou, vocês vão... Não, gente, eu não tô afim de ser preso não. Tô com setenta e nove, noventa e nove linhas nos bolsos. Então vou pegar minha roupa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho cinco lockpicks, uma placa, uma caixa de ferramenta... Não, mas eu não vou... Imagina, se eu já era vestido de polícia pra ser preso. Feio! Quem? Que que tem ele, que que tem ele? Que que ele falou? Eu não vi o que ele falou. Ele falou que feio, isso é o correio. Pode fazer tudo, mas não dormir. Tá maluco, eu não vou... Gente, eu vou dormir cedo hoje. Eita. Cês tão doido. Não era de se vestir, era de alguma denúncia, mas não era de se vestir. Era de alguma denúncia. Mas não era de se vestir. Mas não era de se vestir. Era de alguma denúncia. Que? Nossa, eu peguei um monte de coisa. Fila da puta. Tá. Primeiro refri aqui, mano. De ir preso, mas não era de se vestir. Era de alguma denúncia. Eu vim aqui. Ah, ser preso. O que que eu vou pedir pra comer, gente? Eu? É. Obrigado, obrigado. Só essa cruz na testa aí, que porra. O que? Eu tive que achar esse bicho todo pra me acar e teve que ser a cruz. Amém, a cruz é linda, cara feia. Visão, visão, visão. Visão. Visão da boca. Marcão. Visão da Buena. Aí, calmou. Foi a denúncia de roubo dos carros. Qual que é a Buena agora? Lindo. Ah Marcão, pela hora é comer dormir não. Eu acho que é. Conseguimos dois carros de tom. Fizendo de mim ou era? Eu ainda acho que a gente tinha que ter dado continuidade a fazer alguma coisa com o carro do cara. Só porque ele chamou a polícia. Aquele cara lá tá bravo, tá? Dá pra explodir. Dá pra explodir aquele carro. Fica rodando com o carro dele, foda-se. Fica rodando com o carro dele. Fica rodando com o carro dele, foda-se. Fica rodando com o carro dele. Explodir aquela porra. Explode então, filho. Explode então. Que jeito você vai explodir? Jogo naqueles barril que tem e atiro no barril. Tá feio mesmo, tá feio mesmo. Vamos trocar de roupa, galera. Vamos na loja, por favor. Você tá sem? Eu vou dormir aqui no carro mesmo então, gente. Vai de caminha. Vou de caminha, vou de caminha. Vem aqui na frente vocês. Eu vou tentar dormir mais cedo hoje. Visão. Beijo pra vocês, gente. Tchau. Beijo. Gente, eu vou terminar mais cedo hoje. Pra ver se eu consigo de alguma forma melhorar um pouco o meu horário. Porque o meu horário tava horroroso. Aí hoje eu acordei cedo, dormi cedo ontem. Aí eu vou tentar dormir um pouco mais cedo hoje também. Pra não... Pra nos araiar o horário que eu consegui dar uma arrumadinha. Mas amanhã tamo aí quatro e meia, molecada. Quatro e meia tamo aí amanhã. É? Segunda-feira? Nossa, mano. Esse final de semana foi cansativo demais, véi. Fisiologicamente. Psicologicamente. Nossa senhora. Valeu, Lipe. Amanhã tamo aí. Quatro e meia. Bom demais. Gente, muitíssimo obrigado pela companhia. Tô felizão também. Dormindo cinco horas por dia. Não faço, não. Vai ter acompanhamento terças no... Boa. Sete horas. Então, sete horas teremos... Temos um compromisso. Gente. Obrigado, Solari, pelos treze. Rzinho, obrigado pelos quatro. Drit, obrigado pelos oito. Paula, obrigado pelos quinze. Tecaps, obrigado pelos doze. E Paulinho de Taubaté. Muito obrigado pelos sete meses. É... É verdade agora. Pelo menos agora tem um cachorrinho novo. Nossa. Lembrei que tem que resolver essa questão do hotelzinho dele também. Nossa, mano. Nossa, vou ter que... Tem coisa pra fazer ainda hoje. Ô, gente. Mas é isso, hein. Muitíssimo obrigado pela companhia. Muito obrigado pela live. Calma. Que música que eu vou tocar que não vai ser essa, não? Vai ser... Pera. Calma que eu vou achar uma. Calma que eu vou achar uma. Caralho, vem uma música muito boa. Caralho, não tô achando uma muito, muito, muito boa. Não. Seis minutos de música também não precisa. Bom, essa é boa. Gente. Fiquem bem, durmão bem. Nos vemos amanhã. Às... Quatro e meia. Tá bom? Arrumpa nessa playlist. Mano, eu tô arrumando, mas são duas mil... São duas mil... 1.959 músicas. Já baixou de duas mil. É foda também ficar... É foda achar todas as músicas que eu não tô mais afim. Gente. Beijo. Fiquem bem. Durmão bem. Até amanhã. Tchau.